Que errei, distante fiquei, sem comunhão Quero voltar ao primeiro amor O Teu calor, eu quero sentir Mais uma vez estou aqui Aceita-me Não quero mais viver Somente a sofrer No mundo de horror Como uma ovelha Errante sem pastor Correndo o risco De ser tragada Pelo predador Envolve em Teus braços E adota como filho Vou dar-lhe o direito De ser chamada Sua Amor 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 Quero voltar ao primeiro amor O Teu calor, Senhor Eu quero sentir Mais uma vez estou aqui Aceita-me Aceita-me Não quero mais viver Somente a sofrer No mundo de horror Como uma ovelha Errante sem pastor Correndo o risco De ser tragada Pelo predador Pelo predador Me envolve em Teus braços Me adota como filho Oh, dá-me o direito De ser chamada Sua Sua Sua, Senhor Sua 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 Nesta estrada Você não está sozinho Mesmo parecendo impossível Você vai chegar Em tudo Nosso Deus tem um propósito A vitória vai chegar em Suas mãos Não importa o tamanho do problema O nosso Deus tem sempre a solução O nosso Deus tem sempre a solução E agora Deus tem sempre a solução Jesus tem sempre a solução Ele tem sempre a solução Ele tem sempre a solução Mas não importa o nome do Senhor Se você mantém ao nosso amor Ele tem sempre a solução He Se você mantém ao nosso amor Não, não desanime, esface a prova Pois o crente que é provado tem vitória no final Continue e receba a unção Pois quem luta sempre alcança o troféu de campeão Não importa o tamanho do problema O nosso Deus tem sempre a solução Podes contar com Ele sim Ele não vai te abandonar O choro pode durar uma noite Mas pela manhã você vai cantar Podes falar com Ele agora Ele entende, Ele é Senhor Que trabalha e faz de tudo Pra você ser um vencedor Podes contar com Ele sim Ele não vai te abandonar O choro pode durar uma noite Mas pela manhã você vai cantar Podes falar com Ele agora Ele entende, Ele é Senhor Que trabalha e faz de tudo Pra você ser um vencedor O vencedor O vencedor Tu vives triste e amargurado andando sozinho As duras pedras da estrada As duras pedras da estrada Sofrendo calado e sofrendo calado Sei que não sabe quantas vezes Já foi humilhado Parece que não sabe quantas vezes Parece que o mundo inteiro Vai se explodir É neste momento que Deus quer agir Dizendo, meu filho, eu estou aqui Não temas porque sou teu Deus Eu sou teu valento Sou teu amparo Sou teu sustento E põe tua boca um cântico novo O teu novo nome no céu Já está escrito Sou Deus de vitória E uso os teus pedidos Eu já montei com caneta de ouro Os meus olhos têm contemplado O que estás passando Sei que não sabe quantas vezes Já te vi chorando Por isso não temas, meu filho Grande é o meu plano Está determinado o modo E como vou te usar Contemple o final da luta E a chuva cessando E sinta agora o céu se abrindo E a vitória chegando Eu nunca esqueci do que disse Vou te abençoar Não demora muito Virei te buscar Para eternamente comigo morar Não temas porque sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu alento Sou teu amparo Sou teu sustento E põe tua boca um cântico novo O teu novo nome no céu O teu novo nome no céu O teu novo nome no céu já está escrito Sou Deus de vitória E os teus pedidos Eu já amarelo Eu já amarelo Eu já amarelo E os teus pedidos Eu já amarelo Eu já amarelo Eu já amarelo É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Amém Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Rádio Pão da Vida O som da vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí, estava procurando uma rádio pra louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Bom dia A paz do Senhor Jesus Povo Santo Povo amado Povo abençoado Povo querido Chegou mais uma Ovelhinha nova No rebanho Olha que coisinha Mais imunitinha Essa ovelhinha Foi a ovelhinha Que a missionária Deise Ruzzi Deu para a pastora Jó Sandete Olha aí Falece com você? Pois é povo santo Povo amado Estamos no ar Para fazer um culto lindo Abençoado Para Jesus Cristo Vamos pedir a Deus A direção deste culto Porque vai ser benção Fica aqui Senta ali Enquanto a pastora Ângela chega Vamos orar queridos Vamos falar com Deus Agora A nossa oração É para pedir ao dono da igreja O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A direção Maravilhoso Pai Santo Deus Aqui estamos nós Mais uma vez Paizinho Os nossos corações Cheios de alegria De gratidão Pai Porque todos nós Somos os improváveis Senhor nós sabemos Que o Senhor nos ama De uma maneira tão grande Tão especial E não dá para explicar O tamanho do Teu amor Obrigado Jesus Obrigado por nos amar Por nos acolher Por nos colocar em Teus braços Pai eu Te peço Em nome de Jesus Cristo Que o Seu encha de amor Todos que já estão conosco aqui Os que vão chegar E os que assistirão Em outros dias Em outros horários Que sejam inundados Pelo Teu amor Pela Tua misericórdia Porque o Teu amor Deus É que faz a gente Superar este mundo Tão tumultuado Tão cheio De insegurança De desigualdade De perversidade Pai Mas o Teu amor Deus Nos faz fortes E nos transforma Em sal da terra E luz do mundo Abençoa 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 Paisinho Cada um dos irmãos e irmãs Que estão conosco Abençoa Pai As nossas ovelhinhas Nossos Cordeirinhos Nossos Cordeirinhos Abençoa Pai Abençoa Pai Sobre a vida Sobre a vida Dos nossos dizimistas Ofertantes Teus patrocinadores Teus filhos e filhas Teus filhos e filhas Que com amor No coração Fazem a Tua obra Junto conosco Deus Prega a Tua palavra Nos quatro cantos Da terra Leva o alimento A mesa do necessitado A criança pobre Alegre os corações Daqueles que precisam Senhor Receber uma demonstração De amor Alimenta os moradores De rua Socorre Aqueles que estão Doentes nas ruas Eu peço em nome De Jesus Cristo Que o Senhor possa Meu Deus Abençoá-los De uma maneira tremenda Poderosa Que o Senhor possa Atender os pedidos Dos que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Que o Senhor Multiplique Deus Que o Senhor abra as portas Que o Senhor ajude Aqueles que pedem Para ajudar esta obra E todos que oram E amam esta obra Porque sabem Deus Que esta obra É uma obra Que nasceu no teu coração É isso que peço E já agradeço No santo e poderoso nome Do teu filho amado Jesus Amém Amém igreja Povo lindo Eita glória O povo de Deus O povo de Deus Amar É tempo É tempo No Espírito Santo Escute o recado do céu Todo crente deve estar De bem com a vida Meditar Dendo um sorriso Sempre, sempre A compartilhar A compartilhar É tempo É tempo De cantar 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 Canta igreja Amar Amar É tempo É tempo Esse encontro Encontro da alegria É o encontro da alegria Na presença do Senhor Alô Cristina Barros Elie Getani Alô Valdina Belarmino Alô Evaniele Você agora é missionário Evaniele Ei Jussara Vamos Vamos juntos Celebrar Aquele que nos deu a oportunidade Estamos juntos No encontro da alegria Não importa quem tu és Tem a tua denominação Envolve-se No encontro da alegria É o encontro da alegria E vamos juntos celebrar Na moderação hoje Direto nos Estados Unidos da América Jaqueline Kubinisc Lutinha Souza Da China Marília Lima Cadê Patrícia? Eu quero botar ela também aqui com a gente Marília Da Alemanha Fátima Kurtz Na Suíça Gracelina Lopes Minha filhinha Ana Paula Milani Na Suíça O amor do Toster Terezinha Sique Na Suécia Maria Autosson Na França Lígia Nóbrega Irina Delgado Em Portugal Paulo Almeida Carla Santos Honória Félix Dilma de Cascais E Virginia Stuckman Em Londres Francisca Simons Jane Silva E as filhas da Mamãe Maria Na Ilha da Madeira Fátima Ramos E Holanda Morgado Beijo Hum Hum Na Mamãe Maria Eta glória Em todas as vovozinhas No País de Gales Joana Cardo Joana foi você que mandou essa gravata pra mim? Foi? Olha a gravata que mandaram pro Pastor Quem mandou é uma irmã chamada Joana Foi você? Foi você Joana? Ou foi outra Joana que mandou? Olha as ovelhinhas na gravata Mandaram duas gravatas pra mim Eu quero saber se foi você Joana Em Montreal no Canadá Simone Santos Em Goiânia Vander Lúcia Em Brasília Adriana Santos No Paraná Erika Borges Em Gigliola Lourenço No Rio Grande Tchê! O amor do Vilmar Voina Belasquei O amor do Jair Marie Hoffman E o casal Paixão do Brasil André Moura E Maria Paixão No Rio de Janeiro Amor do Wagner Cida E José D. Santos Também de Macaé Em Recife Fabiana Maria Em São Paulo A noiva do Ano Sonho Inácio É de Leite Medeiros O amor do Osmails Regina O amor do Chuchu André Atute Desde a Costa E Ana Paula Saberinho O amor do Carequinha Mais simpático do Brasil Em Campina Grande Na Paraíba Cristina Pão da Vida Em São Francisco No Conde Na Bahia É de Leusa Invenção no Ceará Marli Carvalho Em Mossoró Adriana Carina Thaís Michelini Clenildo Maia Deise Ruzzi Patrícia Silva Arthur Jefferson Marla Maíra Meise Carinini Vaniele Lima Marcos Antônio Que a linha Elisson E outros mais Vamos celebrar Eita Deus No encontro da alegria Esquece a tristeza Deixa a tristeza de lado Faz igual a Francisca Saima Chiquinha de Jesus Que dá um chute Vai pra lá a tristeza Porque agora eu quero é adorar Alô Adriana Silva de Salvador Alô povo baiano Eita glória Olha só o que Jesus falou em João capítulo 15 versículo 11 Preste atenção essa palavra de Jesus Cristo dizendo Tenho dito estas palavras Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Você está vendo Você está vendo Você está prestando atenção Como Deus ama Quando nós Estamos felizes Alegres O pai não gosta de ver seus filhos tristes Por isso Por isso que Jesus quando encontrou a viúva de Naim Ele disse para ela Não chores Quando ele chegou em Betânia Que Maria Madalena lançou-se aos pés dele A palavra diz que ele se perturbou no seu coração E chorou Ele chorou ao ver Maria chorando Ao ver aqueles irmãos Que estavam lá em Betânia chorando Pela morte de Lázaro É importante a gente saber que A intenção do coração de Deus É ver a gente feliz A gente alegre E nós sabemos que Muitas das coisas que Deus realiza em nossas vidas É exatamente porque ele quer Que nós estejamos felizes E as vezes a tristeza maior do coração de Deus É porque ele sabe que nós não vamos A Joana Cardoso botou o que? Uma gravata de Gales E outra da ovelhinha Sim, aquela de Gales Aquela que tem um dragãozinho desenhado Joana, então foi você que mandou Não foi? Obrigado, viu? Beijo no coração Muito obrigado Gostei, adorei essa Adorei essa daqui, ó Essa de ovelhinha Fiquei apaixonado nela Vou usar ela muitas vezes Muito bonita Sou doido por ovelhinha Amo as minhas ovelhinhas E aí você veja que Jesus disse Eu quero que vocês sejam alegres E que a alegria de vocês seja completa Inserido aqui no contexto dessa expressão de Jesus Está ele dizendo assim Eu quero que vocês me tenham Porque a alegria de vocês só será completa Eu estando presente Porque antes aqui no versículo No mesmo capítulo 15 No versículo 5 Ele disse Sem mim você não pode fazer nada Ele estava dizendo Sem o meu poder operando na sua vida Você não vai conseguir Realizar seus sonhos Você não vai conseguir chegar onde você quer chegar Em outras palavras ele está dizendo Não importa o que você possua materialmente falando Não é o carro Não é a casa Não é o dinheiro no banco Não é o status social Nada disso vai te fazer feliz Se eu não estiver inserido aí Por isso que ele disse Eu tenho dito estas palavras para que a minha alegria Por que ele diz a minha alegria Porque ele é filho do Pai E ele disse a minha alegria Fazia vontade do meu Pai A minha comida A minha bebida Fazia vontade do meu Pai Então ele está dizendo Que a minha alegria Esteja em vocês Ele está dizendo que vocês Sejam como eu Em outro momento Jesus disse assim Pai Que eles Falando de nós Sejam como nós Ele está dizendo Que tenha essa união Essa junção Que eles sejam como nós Que estejam unidos a nós Que eles compreendam o nosso amor Para viver feliz Exatamente para que tenham A alegria completa Porque não existe Maneira nenhuma de você ser feliz Sem a presença de Deus Eu ouvi uma história Tremenda De uma mulher Que passou por três casamentos Todos relacionamento abusivo Quando criança Sofreu muitos açoites Foi muito humilhada Criada por uma madrasta perversa O primeiro casamento Foi com quem não amava Só para sair de dentro de casa Sofreu muito Foi agredido O segundo também O terceiro também E ao longo desses anos Tentando ser feliz Foi tendo filhos Desses três casamentos E os filhos Do primeiro casamento Acusavam ela Por ter tido outros homens E viu a violência Dentro da sua casa Quando um filho seu Agrediu Seu marido Quase o matou E ela entrou Numa depressão profunda E ficou com medo de tudo E agora Ela estava com a aposentadoria Da vilvez Estava com a sua aposentadoria Com o rendimento De algumas casas De aluguel Mas jogada dentro De um quarto Sozinha Com medo de sair Tinha medo de botar a cabeça Na rua O filho caçula Que mora com ela É quem ia fazer as compras E trazia Ela já não cozinhava mais A sua comida Vinha de um restaurante Próximo a sua casa O que ela tinha em casa Era apenas Bolachas Pão Essas coisas Para tomar um café Mas ela não tinha ânimo Nem para cozinhar Era deitada Dia e noite E a filha dela Mais velha Do primeiro casamento Chegou na casa dela E colocou na TV O culto no lar Dentro do quarto dela E ela deitada Ela estava dormindo A filha dela colocou ali Deixou Colocou Não foi nem ao vivo Colocou numa playlist Do culto no lar Para quando terminar um sair outro E aquela playlist Ficou repetindo Repetindo E ela foi ouvindo Foi ouvindo E quando a filha dela Retornou na semana seguinte Para ver ela Ela já estava fazendo almoço Fazendo jantar Arrumando a casa Já era outra pessoa Porque ela ouviu Através do culto no lar A palavra de Deus O amor de Jesus Cristo Ela se sentiu a própria samaritana Ela chorou muito Quando viu uma mensagem Sobre a mulher samaritana E repetiu várias vezes Aquela mensagem Porque ela disse Eu sou essa mulher Eu sou essa mulher Que todo mundo olha na rua E fala mulher de muitos homens Mas não sabe O que eu sofri O que eu passei entre quatro paredes E hoje graças a Deus Ela tem essa alegria completa A alegria Que Jesus disse Eu tenho dito estas palavras Para que a minha alegria Esteja em vocês E a alegria de vocês Seja completa O poder da palavra de Deus É um poder ressuscitador É um poder que tira Do poço profundo da depressão Alguém que está lá morrendo Gritando, pedindo socorro Mas morrendo A palavra de Deus A palavra de Deus É uma mão estendida Do todo poderoso Para socorrer aqueles Que precisam Talvez Alguém que está me ouvindo Hoje está precisando Ouvir essa palavra Porque a Bíblia diz Que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa nos socorrer Nem o ouvido dele Está agravado Para que não possa nos ouvir Deus é o único Que escuta O grito do silêncio É o único que escuta O grito que sai Do mais profundo da alma Porque esse grito Ele é expressado Com a boca fechada É quando alguém De boca fechada Está gritando Pedindo socorro Está gritando Dizendo Deus eu preciso Eu preciso ser socorrido E o único que consegue Ouvir esse grito É Ele Deus É o Pai É o Filho É o Espírito Santo E vem em nosso socorro E Ele já chega dizendo Eu vim para que tenham vida E vida e abundância Eu vim para que a minha alegria Seja completa na sua vida Hoje Deus está dizendo Para você Para mim Para todos nós Eu sou A alegria verdadeira Eu sou aquele que muda tudo Transforma tudo Somente para estender a mão E dizer que te amo Ninguém pode te fazer feliz Como Deus faz Porque os outros todos São mortais Alguém que lhe dá muita alegria Que lhe proporciona muita felicidade De repente pode não estar aqui Porque pode te abandonar Embora Ou pode simplesmente falecer Morrer e desaparecer Mas Deus Ele é eterno Ele não dorme A palavra de Deus diz Que o guarda de Israel Não dorme Ele está sempre acordado Ele está sempre atento Não existe nenhuma palavra sequer Que saia de nossas bocas Para que Ele não ouça Compreenda e nos atenda Porque Ele é um Deus Porque Ele é um Deus que sabe Que nós precisamos ouvir a sua voz E precisamos Da sua companhia E o que Ele mais ama Está do nosso lado Renove-se hoje Permita que Deus hoje Entre no seu coração Trazendo um renovo Sabe um novo amor? Quem foi aqui que já viveu um novo amor? Quem foi aqui que já foi Terrivelmente apaixonado por alguém E essa paixão virou intercepção Quem foi? Coloca assim Eu já passei por uma desilusão amorosa Ou talvez por várias A mulher samaritana Já estava na sexta Desilusão amorosa Quando Jesus chegou Quando o amor verdadeiro chegou Para mudar toda a história Talvez você como eu Eu também já passou por desilusão amorosa E às vezes essa desilusão Ela ainda está no seu coração Alguém que nós amamos E que de repente A gente percebeu que nosso amor Não era reconhecido Não era valorizado Não era correspondido Alguém que amou alguém Ou que está amando ainda E tem dúvidas Se esse amor é real Ou é por interesse Ou é por questão de circunstância Sabe aquele amor que você Tem mas não sabe se é seu Sabe aquele amor que você tem Mas que pelas atitudes Pelo falar Você diz Não, não me ama Está comigo Por essa ou por aquela razão Mas não é amor Amor é que não é Chama-se o amor de dúvidas O amor que você queria entender Mas não compreende O amor que você se doa muito Faz tudo E não recebe quase nada Você investe o seu tempo O seu carinho A sua dedicação Você faz tudo Para ver se O seu faz tudo Consegue mudar um pouco Daquele jeito de ser Da pessoa que você ama Mas você não vê resultados E você está vivendo Uma desilusão Porque o sonho de ver Transformação Não está acontecendo Aí hoje Jesus está dizendo Que você, eu Nós tenhamos alegria Em um amor Que não falha Que é puro Que não inveja Que não deseja o que nós temos Que ele olha para nós E já no olhar dele A gente pode ouvir ele dizendo Eu te amo Você já pensou que Você já pensou que Se você tivesse agora Um encontro com Jesus Cristo Assim cara a cara Olhando para ele assim Como vocês estão me vendo agora Nesse vídeo Mas olhando pessoalmente assim Como se tivesse assim Olhando para ele Você já pensou Que seria a primeira coisa Que Jesus lhe diria? Fale sério Você sabe qual seria a primeira coisa Que você ouviria Jesus dizer? Ele iria dizer assim Eu sempre te amei Eu sempre escutei sua voz Seu choro Seu lamento Ele iria dizer assim Sabe aquela madrugada Que você perdeu o sono? Sabe aquele dia Que você acordou E preferia ter ficado Dormindo mais um pouco Só para o tempo passar? Eu estava do seu lado Como sempre estive E nos momentos mais tristes Mais difíceis da sua vida Quando você achou que Estava só Eu estava bem aqui Coladinho em você Sabe para quê? Para não te deixar só Porque eu nunca Deixei você só Eu sempre te amei E não pense que eu fiquei olhando Para as suas falhas Não, não fiquei Eu olhei para a sua dor Eu olhei para o seu sofrimento Eu recolhi as suas lágrimas E ouvi o seu lamento E ele diria Sabe por quê? Porque o meu amor por você Ele é Inexplicável E eu vou continuar te amando E eu tenho um lugarzinho Muito especial Para mim Para você e para todos Que me amam Jesus O amor verdadeiro Não se pode falar de um amor verdadeiro Sem falar do amor do Cordeiro Se fosse para falar de um grande amor Falaria de Jesus O meu Senhor É, Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz Suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando Carregando a sua pesada cruz Eu jamais Vi tão grande amor Para salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha Sem mancha E sem pecado Aplicativo ligado Estás no céu A interceder por mim Fez Exo... Expo alfa o ômega carregado Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, Estás no céu, ainda se abençoe por mim, em sua alfa, o ômega, princípio e fim. Aleluia, louvado seja teu nome santo. Aleluia, louvado seja teu nome santo. Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, Aleluia, exas no céu, ainda se abençoe por mim, em sua alfa, o ômega, princípio e fim. Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, Estás no céu, ainda se abençoe por mim, em sua alfa, o ômega, princípio e fim. Jesus nos ama! Ele nos ama! Jesus nos ama! A Rádio Pão da Vida, a Rádio do Povo de Deus. Eita glória! Meu Deus, como é bom sentir o amor desse Deus grande, maravilhoso, eterno e poderoso. Alô, Marta Cavalho, santo, santo, santo é o meu senhor, é Marta. Alô, Cristina Barros, como é que você tá, Daniela Almeida? Jesus é lindo, né, Daniela? Eita glória! Mirele, Mirele Carla. Maria Lima, José, Josane Araújo. Josane, você é lá de Itapipoca no estado do Ceará, menina? Maria Barbosa, como é que você tá, Maria Barbosa? Alô, Janaína Costa! Eita glória a Deus! Já tô recebendo aqui alguns irmãos maravilhosos, dizendo que vai estar com o pastor Chico Chagas em São Paulo, capital, mas a pastora Jocenete vai ser benção de Deus. A irmã Maria do estado de São Paulo, a irmã Maria, um grande abraço, a irmã Maria. Ela disse que vai lá dar um abraço ao pastor Chico Chagas. Venha, irmã Maria, venha, irmã Maria. O que foi que ela mandou dizer? Presta atenção. Pastor Chico Chagas, é a Pai do Senhor, meu, pastor, querido, da sua família. Por favor, pastor, olha o áudio que eu mandei pro senhor. Vou olhar. Passa pra mim o número do call center, por favor. A irmã Maria, eu mandei falar... Muito feliz, pastor, muito feliz de o senhor mandar esse áudio. Eu quero ver o que ela falou. A Pai do Senhor, pastor Chico Chagas, desculpa pela minha assistência. Depois o senhor vê o áudio direitinho e o senhor me manda uma resposta, por favor, que eu mandei, tá bom? Tá bom. Que Deus te abençoe, eu amo muito o senhor e sua família. Obrigado. E eu vou estar em nome de Jesus, em nome de Jesus, ora que o meu sonho é estar na pão da vida aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo. Eu e minha irmã, para nós te dar uma foto com o senhor. Eu sou a Maria Imperatriz. Vai assustar quem, meu irmão, pelo amor de Deus? A minha irmã é Maria José. A gente vai estar lá, nós estamos orando, que Deus não deixe nada nos impedir. Irmã Maria José, você vai me dizer uma coisa, vocês vão me dizer, pelo amor de Deus. Vocês estão tirando essa foto para assustar quem? Estou brincando, viu? Vai ser um prazer grande estar com vocês em São Paulo, capital. Nós vamos estar, se Deus quiser, com a permissão de Jesus Cristo, porque só acontece o que Ele quer, especialmente na vida dos servos dEle. Vamos estar em São Paulo, capital, com a permissão de Jesus, dia 9 de abril. É um domingo. Às 3 da tarde vai ter um único culto nesse domingo, porque a Igreja de São Paulo tem dois cultos no domingo. Mas nesse dia vai ser só um culto, 3 horas da tarde, em São Paulo, capital, na rua Doutor Zuquim, 550, bairro Santana. Agora, é no centro, ali bem pertinho do metrô, é 5 minutos do metrô. E dia 10, na segunda-feira, às 19 horas, vamos estar novamente na igreja. Grande culto de adoração ao Santo Nome de Jesus. Curas e milagres, Jesus vai realizar naquele lugar. E eu estou pedindo a todos que amam a pão da vida, especialmente você que ama Jesus Cristo, ore para que Jesus opere milagres. As nossas orações vão fazer com que o Senhor realize grandes milagres, grandes curas, coisas maravilhosas, bênçãos na área financeira, na área espiritual, na área dos relacionamentos. Muitos casamentos serão restaurados. Em nome de Jesus, tudo para a glória do nome de Jesus. Não esqueça, São Paulo, capital, centro de São Paulo, bairro Santana, igreja Pão da Vida. A igreja de Jesus Cristo, que tem na direção em São Paulo, o pastor Henrique Jorge, o pastor mais bonito das Américas. Será? E ele e a pastora Cida vão estar conosco, a irmã Adelaide Medeiros, vamos estar juntos e vai estar conosco lá, o nosso harpista das Américas, pastor Narciso, tocando a sua divina harpa e louvando a Deus com a sua belíssima voz. E não somente isso, também a cantora Manu Valcácio vai estar conosco lá com seu esposo, o cantor Adriano Medeiros. Nós vamos estar na igreja Pão da Vida de São Paulo, capital e quer saber mais? Vai ser benção do céu! Eita Deus! Deus está preparando grande concentração de curas, milagres e maravilhas em São Paulo, capital, na igreja Pão da Vida! Virgínia Aparecida Fomentim, Deus abençoe, Blumenau, Santa Catarina, o pastor vai estar lá ainda esse mês de abril. E também em Canguçu, no Rio Grande do Sul, abraçando meu amado irmão, pastor Glavis, minha amada irmã, pastora Leda, irmã Vânia, o Vilmar, todos os irmãos de Canguçu. Agora em abril, com fé em Deus, nós vamos estar aí, passando o final de semana em cada uma dessas cidades. Na Pão da Vida do Rio Grande do Sul, em Canguçu e também na Pão da Vida em Santa Catarina, em Blumenau. Com a pastora Lília e o pastor Jaysson. Vou dar um abraço na Manu, na Manuela. Eita glória, vai ser demais, né? Muito bem, queridos amados. Nós vamos trazer o primeiro conselho, vamos trazer o primeiro conselho de hoje. Eita Deus grande, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Deus que pode todas as coisas, Deus que tem o poder para realizar tudo o que desejamos e muito mais. Eita Deus grande, hein? Deus é poderoso, meus irmãos, Deus é grande. Tem aqui um lindo testemunho, a Adriana Carina colocou, pastor, um lindo testemunho do voto com a casa do pai. Pediu para não ser identificada, tem o nome dela, mas pediu para não ser identificada. Vamos colocar então o testemunho. Vamos ouvir. A paz do Senhor, amadas, não sei quem é que vai ouvir meu áudio. Se é a Kelinha, se é a irmã Adriana, se é a pastora Kelinha, se é a pastora Jossanete. Esse é o dízimo que vai para a casa do pai. E eu tenho um testemunho para falar dessa campanha que começou agora, o Penda em Fé. Eita, hoje tem um ato profético, viu? Eu lancei uma graça, pois fazia 20 anos que meus filhos tinham uma herança para receber. Era uma casa dividida entre as quatro pessoas, não era muita coisa, mas era deles. E elas, que era da parte do meu ex-marido, né? Meu marido faleceu. E elas não queriam me dar, dar a parte que tocava com meus filhos. E eu vinha fazendo campanha, orando e pedindo a Deus. E quando foi no dia que começou a campanha, o Penda em Fé, eu disse, eu fiz, escrevi lá. Eu disse, eu tenho certeza que antes que termine essa campanha, minha filha vai contar a vitória. Porque na hora eu só falei da Karine. E a Karine e o Arlenio. E eu tenho muito testemunho para dar. Sou Pão da Vida à distância, desde 2018. Que maravilha. Tenho vários testemunhos, porque Deus tem feito maravilha na minha vida e na vida dos meus filhos. Meus filhos, eu era tudo do mundo, eu era do mundo. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Para a glória de Deus, que tudo é Deus que faz. É. E quando foi no dia que foi para eles, e domingo, quando meu filho me disse que segunda-feira era para minha filha e para o cartório, eu fiquei sem acreditar. Meu Deus, mas está muito rápido. Foi o quinto dia da campanha, né? Foi no quinto dia da campanha que aconteceu a vitória deles. E eu estou aqui para aumentar a fé das minhas irmãs e dizer que elas podem pedir que Deus dá quando você pede com fé. E quando você fala da casa do Pai, que eu sei que isso é uma obra que vem do coração de Deus. O pastor Chico Chágue é um homem de Deus. Glória a Deus. E falar do nome deles, porque... Obrigado, Jesus. Dele, né? Porque, por isso que eu vim conhecer Jesus mesmo, de verdade, depois que eu comecei a assistir... Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. ...a toda a vida, desde 2018. Por isso que eu digo, eu acho que eu sou muito novinha, estou engatinhando na fé. Porque há 40 anos atrás eu tinha aceitado Jesus. Está muito grande o áudio. Eu não posso... Eu me lembrei que não pode ser. É muita coisa para contar. Mas é só para dizer que nós recebemos essa bênção. E eu falei para o Senhor que o que eu venha a ser eu ia dizimar para a casa do Pai. Porque eles já têm para as igrejas que eles vão dividir, né? E eu tinha que fazer por mim. Então, eu estou aqui contando o meu testemunho e dizer para as irmãs que pode fazer. Não tenha medo, porque Deus dá. Que eu pode fazer, pode fazer campanha com fé, porque Deus dá. Aleluia. Olha o testemunho aí da irmã, lá de Fortaleza. Que bênção. Ela pediu para não dizer o nome dela, tem suas razões. Eu louvo a Deus pela sua vida. Glorifico o nome de Jesus Cristo, né? Por você ter vivido esse encontro maravilhoso com ele através do culto no lar, através do pastor Chico Chagas. Meu Deus. Chegou ela, a pastora do Jesus. Estão dizendo aqui, chegou a pastora linda. A pastora linda do Jesus. A branquela. Ela está branca hoje, não está, irmão? Rapaz, é porque... É, né? Está lá, pastor. Bom dia, pastor. A paz do Senhor. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Chegando para dar glória a Deus com vocês. Agradecer ao Pai, o Todo-Poderoso, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Deus te abençoe em Cristo aí, na sua casa, no seu trabalho, em seus afazeres, nas suas decisões. É sim, Jesus é lindo, é bom, é poderoso, é tremendo, é fiel e é com o seu povo. Seja bem-vindos, cada um de vocês no canal. Quem está chegando junto comigo aqui, Deus te abençoe. Oi, Diu Cleide. Diu Cileide. Deus te abençoe. Querida Fátima Araúja, Pai do Senhor, Irmã Graça, Kelly Veloso, Marta Carvalho, todos os moderadores. É bom ter vocês conosco. Eu tenho aqui, pastor, um pedido de conselho. Pronto. Que eu acho que o pastor não leu esse ainda. É um pedido de conselho da irmã Tiziane de Santa Catarina. Ela pediu esse conselho dizendo a Pai do Senhor Jesus, pastor Chico. Estamos passando por uma prova financeira e eu não tenho sabedoria para lidar com meu marido. Fico sempre triste, com a cara fechada e isso está acabando com ele. Hoje ele explodiu, disse que iria beber só para me atingir. E na quinta, um pastor revelou que tem uma mulher trabalhando na macumba para destruir nosso casamento. Mas não sei o que fazer. Estou tão cansada, pastor, entre outros problemas. O que fazer, pastor? Me dá um conselho? Eu não sei como é, só pode ser uma coisa de Deus colocar tanta força num ser frágil. Eu acho que isso foi um propósito de Deus, sabia? Propósito dele. Porque quando você vê a mulher, olha para ela, o homem diz e canta até em verso e prosa que a mulher é o sexo frágil. Mas a mesma música diz, mas que mentira absurda. E é verdade. Quando você vê a mulher, desde pequenininha, sendo uma pessoa delicada e concentrando uma grande força nela. Eu fico observando a mulher e eu digo, Deus, só sendo o Senhor mesmo. E eu começo a entender, observando a palavra e observando as mulheres, porque tanto eu tenho muitas filhas, como tenho minha esposa. Porque para a glória de Deus, eu é uma mulher muito forte. Em Deus. Eu fico observando assim, Deus fez a mulher da onde? Da costela. Tirou só a costela de Adão. De aqui. Esse pedacinho de ouço aqui, Adão. Vai lá. Deus fez, dorme, Adão. Tirou a costela. Fez a mulher. Soprou no nariz dela. Está aqui, Adão. Sua. Olha como é que ele trouxe a mulher para Adão. Está aqui a sua adjuntora. Sua ajudadora. Se ele tivesse dito para Adão, fiz da sua costela, Adão ia dizer. E só da costela vai. Vai me ajudar. Como é que ela vai me ajudar se eu tenho um corpo inteiro e ela só da costela? Entendeu? Mas a forma como Deus trabalhou foi para fazer a mulher esse ser inexplicável. Porque a verdade é essa. Não tem quem explique a mulher. Não tem. Não tem. A mulher que gera vidas, que transporta um filho por nove meses, que o cria e vai nascer nos filhos. E ela consegue dividir o seu amor entre seus pais, seus irmãos, seus entes queridos, seus amigos, seus filhos, seu esposo, seus netos, seus bisnetos. E haja amor, e tome amor, e não acaba amor. E essa mulher, ela é a sustentação do marido. Porque se você quer ver um homem acabado, é se a mulher não fosse sustentação dele. Já era. Já era. A prova é que quando a mulher discute com o marido, aquele dia para ele não presta. Se ela fizer a cara feia, pronto. Ele já. A necessidade que todos têm da mulher é um negócio impressionante. É uma coisa de Deus. Feita de quê? Da costela. Feita de quê? Com aparência de fragilidade. A mulher que nasceu para carregar peso. Como assim, pastor? É. Carregar peso. Deus fez ela assim. E só pode ser um ser feito por Deus, porque na sua aparência de fragilidade, existe uma fortaleza de transportar um ou mais filhos. Tem mulher que tem seis filhos de uma vez. Transportar filhos. Dividir o amor com os seis. Ainda amar o seu marido. Ainda amar a sua família. Eu quando falo família, é de pai, mãe, a tudo. Ainda trabalhar na casa, para tomar de conta da casa, porque trabalho de casa, só Jesus. Fala a verdade. É um ser. Tem quem explique essa criação de Deus? Não, não tem. Mas por que aparência frágil? É para Deus dizer, eu faço do fraco forte. A mulher é muito forte. Vocês olham para o pastor Chico Chagas e falam assim, pastor Chico Chagas, é um homem forte. É nada. Quantas vezes eu quis recuar e a minha neguinha, deste tamanhinha, parece uma carrapetazinha, deste tamanhinha. Que conversa, rapaz. Vamos embora. Não vai desistir, não. Deus é conosco. Então, eu queria dizer para você, minha irmã, que pediu o conselho, que a mulher tem que saber que ela é muito importante para a vida do esposo e da família. Ela tem que saber que aquilo que ela fala tem um efeito tremendo para construir ou para destruir. Porque não adianta, não. A família gira em torno da mulher. Pode acreditar. A família gira em torno da mulher. Os netos amam mais a avó. Os filhos amam mais a mãe. Todos comem da mão dela. Todos comem pelo que ela prepara. Todos querem o seu amor. Todos se preocupam com o mau humor dela ou se alegram com o seu bom humor. A família gira em torno da mulher. Eu fico, se você prestar atenção nas coisas, você vê que a mulher é um ser privilegiado. Privilegiado. Por quê? Porque ela carrega todos. Carrega o filho na sua gravidez. Carrega o peso dos seus seios. Carrega o peso da sua barriga. Carrega o peso de sofrer pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pelo esposo, pela família, por todos. Como é que Deus faz um ser tão sensível em meio a tanta fortaleza? Porque a mulher é muito sensível. A mulher tem sensibilidade à flor da pele. Ela se emociona muito. Ela chora. Ela sente a dor do próximo. E quando é dos filhos, então Deus me livre. Se você quiser ferir uma mulher, mexa com os filhos dela. Ela é aleou a ferida. Ela vai partir para a luta. Nem que o último suspiro da vida dela seja um ataque contra quem atacou os dela. Essa é a mulher. Então, por essa importância que eu estou falando da mulher, que eu quero dizer que a mulher tem que saber o que é que vai dizer para o marido. Não diga, minha irmã, escuta o conselho desse velho pastor experiente, cabecinha branca, mais de 40 anos estudando a palavra de Deus. Não diga para seu esposo. Você é um cachaceiro. Você é um vagabundo. Você não quer nada com a vida. Você não tem responsabilidade. Não diga. Não diga porque a sua voz, aquilo que sai da sua boca, tem um poder tão tremendo, que você nem imagina. Eu vou citar só um exemplo. Eva tirou Adão e ela do paraíso quando disse coma. E ele comeu. Do fruto proibido. Então, a mulher não pode usar a sua boca para dizer nada contra seus filhos, nem contra seu esposo, nem contra ninguém. Mas, especialmente, os seus. Às vezes, eu estou andando na rua e vejo uma senhorinha de idade passando assim. Devagarinho, passinho lento. A bichinha vai passando, aí eu fico olhando. E eu me lembro, essa senhora tão frágilzinha, tão fraquinha, os passos inlentos, o rosto incansado. Mas a história dela deve ser linda. Deve ter uma história tremenda. Como eu queria ter tempo. A pastora Jossa Neto é louca por pessoas de idade. É por isso que a gente quer construir o abrigo de idosos para morador de rua. Eu já estava vendo aqui uma história. A irmã Catarina Gugel. Conhecei ela, pastora? Não conheço pessoalmente. Inclusive, vou falar para o pastor Saraiva lá em Assu e ir atrás desse cidadão para ajudar ele. Deixa eu botar aqui. Catarina Gugel. A Catarina Gugel. Eu quero conhecê-la pessoalmente porque eu já amo ela. Só pela forma como ela escreve em seu face. Como ela escreve em seu face. Ela contando a história desse senhor hoje aqui, do Vanderlei. É, ela sempre coloca personagens que ela encontra. Catarina, eu quero lhe conhecer. Eu quero dar um abraço em você. Olha, a história desse senhor. Ele está na cidade de Assu. Pode ser até que alguém da família dele veja aqui no Cudulá. Porque nós falamos para milhões de pessoas. Olha aqui. O nome desse senhor é Vanderlei. E a Catarina encontra as pessoas na rua e fala deles. Eu acho lindo esse trabalho dela. Eu acho bonito, Catarina. Catarina, eu queria que você viesse aqui no Cudulá uma hora. Eu quero dar uma entrevista aqui. Eu acho lindo você usar o seu espaço na rede social. Quando muitos usam apenas para mostrar nova maquiagem, nova roupa, você mostra a história de pessoas assim que estão desprezadas pela sociedade. E ela conta aqui a história desse senhor, contando que ele está sem documento e está sem nada na cidade de Assu. E eu vou mandar o pastor Saraiva. Hoje, o pastor Saraiva vai procurá-lo lá. Para dar assistência a ele, para ajudar ele. Ele está sem documentos. Nós vamos ajudar ele a tirar os documentos. Ele disse, tudo o que eu quero é meus documentos. Aí ela conta a história que ele foi, casou com uma mulher, foi morar com uma mulher. E a mulher botou ele para fora de casa. Ele foi embora sem nada. E ele disse, é porque tudo era dela mesmo, saí sem nada, perdi meus documentos. E sou morador de rua. E a gente quer convidar ele para vir para a casa do pai, para se reerguer novamente. É um homem jovem. Um homem jovem. Deixa eu mostrar aqui o rostinho da Catarina Gugel. E ela é jovem. Catarina é jovem. Olha ela. Catarina Gugel. Sou seu fã. Deus te abençoe. Acho lindo o que você está fazendo. E nós vamos dar uma assistência a ele. E assim. Olha como ela é forte. Aí ela conta aqui também que passou por um processo de um tratamento de saúde. Ela postou isso aqui há três horas atrás. A história do seu Vanderlei. Eu vou até fazer um print aqui. E mandar para o pastor Saraiva agora. O pastor Saraiva lá em Açú procurar esse cidadão. Não é de Deus, não é? Ele já está assistindo lá. Já botou aqui. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor. Já está lá assistindo, viu? O pastor Saraiva já está assistindo. O pastor Saraiva, você vai procurar esse cidadão aí para mim. Ele está assistindo lá. Mas a pastora Rosa Maria. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui agora. Pronto. Olha o que foi que ele botou aqui. Olha como é bonito. Ele está assistindo o culto. Ele botou. Pastor, estou aqui assistindo e aguardando as informações para ajudar este Senhor. Muito bem, pastor. Glória a Deus. Vou mandar para o Senhor agora a foto dele. Esse cidadão chama-se Vanderlei. Ele fica o local. Ele cata saco plástico aí na cidade de Açú, pastor. Ele cata saco plástico aí. Ele chama-se Vanderlei. E ele fica ali na Caixa Econômica Federal do Centro. Ele diz aqui para a Catarina Gugel. Que ele fica na Caixa Econômica. É o meu lugar. Eu moro na rua. Deixa eu botar aqui o nome dele. Vanderlei. Procure ele, pastor. Deixam as roupas para ele. Por favor, ajude esse homem. E nós vamos ver de onde ele é para a gente retirar os documentos dele. Porque ele está sem documento dele. Ele perdeu os documentos dele. Mostrar o rostinho dele. Para vocês verem. Ele é um homem jovem. Olha. Ele é um homem jovem. Ele é do estado Maranhão. Tem alguém do Maranhão que conhece ele? Alguém na live que pode dizer conheço. Conheço ele, a sua família. Pois ele é morador de rua agora. Está morando na cidade de Açú. Mas nós vamos dar assistência a ele. Vanderlei. Então assim. Eu estava falando da fortaleza da mulher. Bom, pastor Saraiva. Entre em contato, pastor. Depois comigo. Para a gente conversar sobre ele. Depois do culto no lar. Está bom? Um abraço. Pastora Rosa Maria. Pastor Saraiva. Fazendo excelente trabalho na cidade de Açú. Então o que é que acontece? A mulher é esse ser aí. Então minha irmã. Hoje mesmo eu conversei com uma irmã muito querida que mora em Portugal. Que eu não vou dizer o nome dela. Ela falando que o marido está bebendo. Que o marido está desiludido. Que o marido. Ela tem que entender. Ela e todas vocês. Que vocês são a coluna. Coluna é o quê? É quem sustenta. Qualquer casa. Qualquer edificação que você derrubar a coluna. Cai tudo. Cai tudo. Pastora Ângela. O marido dela é um administrador. Passou a vida dele até agora ao lado do pai. Administrando armazéns de sal. Indústria de sal. Mas sem ela. Ele não é nada. Pastor Chico Chagas. Sem a pastora Jossa Neto. Já era. A mulher é muito forte. E a mulher é forte. E eu não estou dizendo isso aqui para agradar as mulheres não. Eu estou dizendo isso aqui porque é a realidade. O Deus que faz as coisas impossíveis. Tira um pedaço da costela. Dá a Adão. E está aqui. Sua ajuda é a dor. Aquela que vai te ajudar. É tua adjuntora. E dei mais. Está aqui na palavra. Não estou inventando conversa não. Está aqui na Bíblia. Vou mostrar. Ela vai estar à tua frente. Deus que disse. É por isso que homem que não bota a mulher na frente. Não vai para frente. Escute homens. Vocês estão escutando agora o pastor. O homem que não bota a sua esposa na frente. Ele não vai para frente. Porque Deus disse que ela está à frente. Quem disse foi Deus. Aqui. Aqui vai dizer. Gênesis 2. Gênesis 2. Está aí. E formou o Senhor Deus. O homem do pó da terra. Soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aí aqui. Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja onde? Como diante dele. Como diante dele. É a palavra que está dizendo. Não sou eu. Aí a palavra de Deus vem para cá. Aí a palavra de Deus vai dizer que. Mas para o homem. Aí está. Versículo 20. Parte B. Mas para o homem não se achava adjuntora. Que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão. Sono pesado. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas. Serrou a sua carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem. Formou uma mulher e trouxe Adão. Quem trouxe? Deus. Foi Deus que apresentou ela. E disse Adão. Esta agora é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Esta será chamada varoa. Por quanto do varão foi formada. Aí vai dizer. Portanto o homem deixará a pai e mãe. A mulher é tão importante. Que Deus diz. Um homem vai deixar a pai e mãe. Deixar tudo por ela. É forte, não é não? Então minha irmã. Você pode contribuir para a edificação do seu marido. Dos seus filhos. Da sua casa. Aí talvez você agora tenha feito assim. Oh pastor. Minha luta já é tão grande. É porque o Senhor não sabe. Pois é. Mas Deus te fez forte. Vai questionar com Ele. Ele te fez forte assim. Foi para você ser essa pessoa. Que sustenta. Que tem força. Que é usada. Exatamente para tudo isso aí. Que você está pensando. A mulher é namorada. É amante. É cozinheira. É lavadeira. É passadeira. É cuidadeira. Ela é tudo. E na velhice ainda se transforma em cuidadora de idosos. É um negócio interessante não. Não. Eu tenho uma impressão. Que quem vai mandar no céu. É mulher. Porque. Aqui na terra. Ela já está mandando mesmo. A mulher é uma privilegiada. E um homem sem mulher não é nada. Pronto. O pastor Saraiva botou assim que terminar o programa. Eu vou lá. Amém. Está certo. Meu amado. Vamos dar assistência a ele. Vamos trazer aqui conselhos e testemunhos. Já dei o conselho para você. Não foi irmão? Já ensinei na palavra o caminho. Mulher. Não comece. A destruir seu marido. Porque suas palavras têm um poder de destruição. Edifique. É tão bom quando a mulher diz. Meu marido é inteligente. Meu marido arruma tudo. Aqui em casa ele conserta tudo. Aqui em casa ele é o encanador. Ele é o eletricista. Meu marido é mecântico. Conserta o carro. Meu marido não sei o que. Meu marido não sei o que. Meu marido. Aí ele fica todo menino. Quando a mulher elogia. Ele fica se achando. Bam, bam, bam. Também não sabe fazer nada. Não sabe nem desentupir uma pia. Mas se a mulher elogiar. Pronto. Ele se sente um engenheiro. De todas essas engenhocas. Quando diz assim. Que homem lindo. Aí pronto. Aí brota. Aí ele se borra tudo. Oi Mirelle. Bom dia. Paz do Senhor. Tinha vitória. Deus te abençoe. Seleninha. Deixa eu ler esse comentário aqui. Pastor da Dira Silva. Colocou. Pastor. Fui à igreja aqui em São Paulo. Não tenho palavras. Para definir aquele lugar. Sem contar o carinho recebido pela pastora Aparecida. E o pastor Henrique Jorge. Glória a Deus. Irmã Dira. Amém. Querida irmã Dira Silva. Ela está dizendo que visitou nossa igreja em São Paulo. capital que ficou maravilhada com o pastor Henrique Jorge. Uma pastora Aparecida. Amém. Glória a Deus. Fico feliz em saber. E sei que todos são tratados assim. Que o pastor Henrique e a pastora Cida são pastores cheios de amor. Igreja Pão da Vida em São Paulo. capital, rua Doutor Zucchi, em 550, bairro Santana, 5 minutos do metrô. Um instantinho você chega lá. Vai conhecer a nossa igreja lá. Francisca Saima, o Chiquinha de Jesus está dizendo, pastores, nós vamos fazer a nossa primeira vigília online da igreja Pão da Vida em Londres. E eu vou participar. Nós vamos. Vai ser uma benção. Uma benção, Chiquinha. Boa ideia. Muito boa ideia das irmãs aí em Londres. Vem de Ilha. Glória. Vamos trazer um testemunho do azeite da irmã Marta de Feira de Santana, no estado da Bahia. Fala, boa baiana. O pai do senhor, pastor Chico Chagas. Paz. Pastor Anjo da Berta. Paz, senhor. Aqui é um testemunho da mãe de uma irmã que ela foi, que ela foi, que ela estava com câncer no ovário. Eita, Deus. E aí eu dei o azeite para ela e falei para ela ungir. Ela estava com um caroço que o médico falou que se não, acho que era do lado, que se não estourasse que ia ter que fazer uma cirurgia. Aí ela ungiu e aí o caroço estourou. É o Glória. E aí ela começou a fazer a quimioterapia, mas aí ungindo com azeite. E para a glória de Deus, o médico deu alta que ela está curada. Esse é um testemunho do azeite. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Só que de Feira de Santana, Bahia. Eita, povo de Feira. E quando a médica falou que ela estava, que ia pedir outro exame, que não sabia o que tinha acontecido. Aí como a mãe da irmã, ela não é cristã, ela falou, eu não estou curada não, irmã. A senhora está curada sim, em nome de Jesus. E aqui é para agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor, que ela está curada, né? Que Jesus a curou. Para que o nome dele seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querida irmã Marta, de Feira de Santana, na Bahia. Povo baiano, povo amado, povo querido, povo abençoado, Deus abençoe. Queridos, antes de trazer um conselho, eu quero falar com vocês, porque na terça-feira, já de madrugada, o pastor, na verdade é a segunda noite. Segunda noite nós vamos para Fortaleza e vamos embarcar para Guarulhos, São Paulo. Mas a passagem em Guarulhos é uma passagem de uma hora e meia só, aguardando o próximo voo para Foz do Iguaçu, onde vai acontecer o segundo encontro de casais da Igreja Pão da Vida. Estamos indo pela Atalaya Tour, da irmã Aninha e Jessé, que também vai o próximo ano com duas viagens para Israel. E você não deve deixar passar essa oportunidade, porque é algo tremendo maravilhoso. Então o pastor vai estar viajando e o pastor Gabriel Battle e a pastora Angela vão estar fazendo o culto no lar por uma semana, porque a gente sai na terça-feira de madrugada daqui e volta na terça à tarde. Então de terça a terça o pastor vai ficar participando, vou ficar fazendo algumas lives de lá. Eu quero ver se faço algum momento com casais que vão estar lá participando do encontro de casais. E eu quero dizer aos irmãos que essas viagens que o pastor faz não é viagem para curtir. Não, não é. É viagem para trabalhar. E não é viagem que custa nada para o ministério. O pastor não gasta nada do ministério. Não tira dinheiro de nada da Igreja Pão da Vida. A Atalaya Tour banca tudo. É a única coisa que eu ganho. A Atalaya Tour não me dá dinheiro. Não me dá dinheiro. O pastor está aqui mil reais, dois mil. Não, não me dá. A Atalaya Tour banca as passagens, banca meu almoço, minha janta, minha merenda, eu e a pastora banca tudo. A Atalaya Tour. E eu vou para dar palestra. Para casais que são pão da vida à distância, geralmente, casais de várias partes do Brasil vão estar ali, concentrados ali, em Foz do Iguaçu. É um momento de casais reforçarem o seu relacionamento, o seu casamento. Porque vão ouvir ensinamentos da palavra de Deus sobre a vida deles dois. Vão se preparar para enfrentar as crises matrimoniais que vocês sabem que existem mesmo. É só isso. Então, pastor, vai em missão. Na volta, Atalaya Tour vai me deixar em São Paulo dois dias. Vou ficar domingo e segundo. Embarco na terça de volta para Mossoró. E a Aninha vai ficar conosco em São Paulo. Jessé vai seguir viagem. Eu pensei que Jessé ia ficar, mas não. Ele vai seguir viagem. Vai ficar a Aninha e o pastor Narciso conosco. Em São Paulo, capital, juntamente com a irmã Vandu Valcácio e o irmão Adriano. Vão ficar conosco em São Paulo esses dois dias. Eu estou explicando isso porque eu não quero que a igreja pense que o pastor agora vai curtir. Não. Eu não tenho lazer. Eu vivo trabalhando na obra. Eu amo trabalhar. O meu lazer é trabalhar. Você vê que dia de domingo eu estou dentro da cozinha da casa do pai junto com a pastora e as irmãs. Ajudando elas no que é preciso para fazer o almoço dos moradores de rua. Eu amo isso. Já tem 11 anos que o meu aniversário eu comemoro na praça junto com os moradores de rua. Acho que vocês já viram. Meu aniversário é dia 14 de julho. E eu faço um culto na praça. Dou um jantar para eles. E a igreja se reúne. Leva presentes para dar para eles. No dia do meu aniversário eu faço isso já há 11 anos. Mas esse ano agora, se Deus permitir, vai ser o 12º ano que eu faço isso. Mas eu faço porque eu gosto da obra. Porque eu não sei viver sem a obra de Deus. Então, talvez alguém diga, vai se divertir. Eu vou para fazer a obra. Como vou para Israel também em missão. Porque eu vou pregar a palavra de Deus em vários lugares. Como a pastora Angela foi e pregou no Getsemane. A gente vai fazer a obra. Mas eu quero com isso também pedir a vocês que ajude o nosso ministério. Nós fizemos uma compra grande agora para a casa do pai. De material de construção. De um galpão que compramos. O terceiro galpão para montar as oficinas deles. Vão ser 10 pagamentos de 20.700 reais. Ficou 207 mil reais essa compra. Eu preciso da ajuda de vocês porque nós estamos reformando a igreja do Santo Antônio. Terminamos a reforma da Casa Pastoral em Açú. Nós estamos... Vamos fazer outros serviços. Estamos construindo calceta. E em contrapartida a isso, tem todas as outras obras sociais que nós fazemos. Distribuição de cesta básica. Distribuição de leite. Almoço de morador de rua. Comida. Roupas. Calçados. Material de higiene pessoal. Remédios. A igreja tem uma obra grande. E nós tivemos uma queda na arrecadação. Eu peço a você que seja fiel a Deus para você ser abençoado. E mande o seu lismo a sua oferta. Não deixe de mandar. Final de mês. Está chegando o pagamento. Tira o seu que é de Deus. E diga, vou mandar para a ponta da vida. Até você que não semeia nesta obra. Passe a semear para você ver. Pastor, eu sou de outra igreja. Você pode dividir. Você pode mandar para a gente. 1 Coríntios capítulo 16. Tem apoio na palavra de Deus para você fazer isso. Ajuda essa obra. Quando você semeia numa obra que é de Deus. Tem recompensa. Aqui o dinheiro do povo de Deus é gasto na obra. Ganhando almas para Jesus. Agora mesmo nós estamos construindo calceta. E quando o calceta estiver sendo equipado. A casa do pai vai estar concluída. Tudo pronto. E a gente vai passar a equipar o calceta. Com móveis, estúdios. São quatro estúdios. Dois de rádio, dois de TV. A gente vai estar equipando tudo. Para poder oferecer a vocês uma programação 24 horas. Falando de Deus. Deixa eu falar para vocês. Eu dispenso todo dia. As ofertas que chegam aqui para esse canal. O canal está com 456 mil. Quase 457 mil inscritos. E todo dia tem pessoas me oferecendo aqui parceria. O que é isso, pastor? É eles oferecendo propaganda de roupa. Você sabe quanto é que eles pagam? Tem propaganda que eles pagam 5 mil dólares. Por aquela propaganda. Por mês. Você todo dia falar neles. No final do mês eles te dão 5 mil dólares. Sabe quanto está isso? Deixa eu ver aqui a cotação do dólar hoje. Talvez você diga. Deixa eu dar dólar. Hoje. Está 5 e 8. Então se eu fosse fazer. Deixa eu fazer na calculadora aqui. Para lhe explicar bem direitinho. Olha. 5.8. Vezes 5 mil. 5.8 vezes. Daria 29 mil. 29 mil reais. Pastor. Mas o senhor vai perder um dinheiro desse, pastor. E não é só um cliente não. São vários clientes que oferecem isso. Vários. O que eu faço é bloquear eles. Para ele não incomodar mais. Que eles pedem. Se você tiver interesse. Responda o nosso e-mail. Vamos negociar. Eles ainda dizem assim. Vamos negociar. Para ver se eu peço mais. Você vê muito canal fazendo isso. Mas esse canal não pode fazer isso. Porque esse canal é um canal de Deus. É um canal para fazer a obra de Deus. E eu quando eu fiz um propósito com Deus. Quando eu comecei. A igreja Pão da Vida. Eu disse para Deus. Que a minha voz. Não gravaria a propaganda. De mais ninguém. Então eu tenho uma aliança com Deus. Eu não tenho. Não é uma promessa. Eu fiz uma aliança com Ele. É por isso que Ele abençoa essa obra. A Roselilda está dizendo. Pastor. É verdade. Pastor. Não tem um mês. Que eu e meu marido dizimamos aí. Que nós não somos abençoados em dobro. Glória a Deus. Que Deus continue. Roselilda. Está aí a prova do que eu estou dizendo. Quantas pessoas não dizem aqui. Esse Rayon. Marido da irmã Maurena Costa. Que mora lá em Cruz das Almas na Bahia. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Uma caminhoneta L200 nova. Trouxe a carroceria cheia de roupa. Passando do teto. E mandou um monte de roupa agora. Inclusive a ação que a pastora fez agora. Levou um monte de roupa. Nova. Na etiqueta. Ou multiplicação do cérebro. Não é. E sabe o que ele me disse. Pastor. O meu sonho era comprar uma Kombi velha. E minha mulher dizia. Não. Você não vai. Você não vai comprar essa Kombi velha não. A gente é dizimista da pão da vida. Vai te dar um carro bom. Deus me deu a CL200. A multiplicação de Deus na vida do irmão Rayon. Da irmã. E assim é todos. Se você perguntar aqui. Se você prosperou depois que começou a ajudar a pão da vida. É só o que você vai escutar. A irmã Gilvânia está dizendo que conheceu ontem o canal. Seja bem-vinda minha amada. Deus abençoe sua vida. Né. A irmã Eunice. E Ney está dizendo. Eu dizim com muito amor pastor. Então assim. Nós temos obra. O que foi que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse. A árvore você conhece pelos frutos. A pão da vida tem frutos. Frutos. Construção de igreja. Abrindo igreja em várias partes. Ganhando almas para o reino de Deus. Socorrendo moradores de rua. Abençoando crianças pobres. Fazendo uma obra tremenda. Cursos para surdos. Na igreja Pão da Vida Antônio Martins. Agora também vai ter na igreja de Russas. É uma obra social. Olha aqui a irmã Evânia L. Lima. Está aqui. Que tornou-se a nossa moderadora hoje. A mãe de Yasmin. Ela botou. É assim. Depois que estamos na pão da vida. Nossa vida mudou muito. Está vendo aí? Quando você planta num terreno fértil. Vai nascer o fruto. A árvore vai nascer. Vai dar fruto. Quando você planta numa igreja. Que não faz nada. É como você lançar no asfalto a semente. Ela vai morrer. Porque como é que você. Se o seu dismo a sua oferta. É comparado a uma semente. Se lançar uma semente. Numa obra que não tem fruto. Não vai dar nada. Então quero pedir a você. Que mande para a gente. Eu vou estar viajando. O pastor Gabriel vai estar aqui. Com a pastora Ângela. E todas as contas vão ficar para ele pagar. Todas as despesas vão ficar para ele pagar. Eu peço a vocês que. Não deixe. Que o pastor Gabriel. Perca as noites de sono dele. Tadinho. E nem tira as minhas. Me ligando. Papai não está dando não. Júlia obra. O meu irmão pode dizer. É uma semana só. Mas não sabe. Tanto compromisso que tem em uma semana. É todo dia. É todo dia. Todo dia. Eu não tenho para que. Está vendo. Está vendo essa bolinha amarela aqui. Bota aí pastora. Para elas veem. Essa bolinha amarela. Aqui em cima. Aqui. É o grupo dos pagamentos. Olha. 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 Aqui é só pagamento. Viu. Só pagamento. Que a gente faz. Olha. Tudo isso aqui é PIX. Pagando material de construção. Pagando tudo. Hã? Isso aqui tudo é pagamento do ministério. Uma igreja não cresce desse tanto para não ter pagamento. Aí tem alguns. Alguns vídeos. Algumas fotos que os construtores mandam. Para dizer como está a obra. Mas é tudo pagamento. Por isso que eu digo. Precisamos de vocês. Falar nisso. Deixa eu mostrar para vocês. Ontem. Eu vi esse vídeo aqui pastora. É. Da Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Ela era ateia. Olha o que ela disse. Antes de morrer. Olha o que ela falou. Eu não tenho fé. Não acredito em Deus. Quando eu tenho um desespero. Uma coisa. Quando minha filhinha estava morrendo. Eu não tinha quem pedir nada. Eu só podia chorar. É muito ruim. Quem tem uma fézinha pequenininha. Que possa cultivá-la. A Raquel disse assim. Eu não tenho fé. E nenhum Deus. Quando a minha filhinha estava morrendo. Eu fiquei desesperada. Porque eu não tinha quem recorrer. Quem tiver uma fézinha. Cultive-a. Porque é muito difícil viver sem fé. Ainda bem que ela foi consciente. Ainda bem que ela falou a verdade. Que a falta de fé dela. Fez ela sofrer mais ainda. Por quê? Porque ela não tinha Deus. Que Deus tenha misericórdia dela. Vou até apagar isso aqui. Bom. Deixa eu trazer agora um conselho. Vamos ouvir um pedido de conselho, irmãos. Graça e paz. Bom dia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Gente. Em nome de Jesus. Se vocês puderem. Eu queria. Eu queria tanto esse conselho. Urgente. Urgente. Em nome de Jesus. É que. A casa onde eu moro. Eu moro numa casa do primeiro andar. Eu e minha filha. E a dona pediu a casa. Que vai vender a casa. E na mesma rua. Apareceu uma casa. Que eu aluguei essa casa. Sem saber. O que tinha acontecido nessa casa. E. Ontem eu soube que. Essa casa era uma boca de fumo. E que invadiram a casa. E mataram a pessoa lá. A dona da casa. Tá com a depressão profunda. Que é a casa de herdeiro. Uma das donas. Tá com a depressão profunda. Que o irmão dela já morreu. Se matou. Por causa da depressão. E quando eu fui olhar a casa. Ela disse que tava com depressão. Eu orei por ela. Orei. Indiquei o pastor Chico Chaga. Pra ela assistir. Ela tá com uma depressão. Forte. Forte mesmo. Mas. Desde que. O meu esposo viu essa casa. A gente alugou tudo. Mas que. Tinha uma inquietação em mim. Quando foi ontem. A vizinha. A vizinha me contou. Que essa casa era uma boca de fumo. E que. Mataram o ciúme dentro dessa casa. Por favor. Que lhe é uma orientação do pastor. Porque eu. Eu comecei uma campanha. Mesmo antes. Antes de saber disso. Eu comecei uma campanha. Eu ainda tô na casa. Na casa velha. A casa que a mulher pediu. Não fui pra outra casa ainda. Comecei uma campanha. De meio dia. Ir lá orar. Mas. Eu. Eu. Tô assim. Sem. Sem saber. Assim. Com dúvida. Se essa casa é de Deus mesmo. Se é pra mim. Ir pra essa casa. Com todas essas coisas ruins. Que tá acontecendo. Em nome de Jesus. Se vocês viram esse. Esse áudio. Passa pro pastor. Pede pra ele. Me orientar nisso. Por favor. Se eu vou pra essa casa. Tô orando. Tô. Indo pra lá. Agora. Meu dia. Eu vou já pra lá. Orar. Mas eu queria uma orientação. Do pastor. Em nome de Jesus. Já tá perto. De eu ir pra lá. De chegar o dia. De entregar essa casa. Dia primeiro. Antes disso. Em nome do Senhor Jesus. Pede pro pastor. Me orientar. Se eu devo ir pra essa casa. Muito bem. Pastora. A bomba ligou. Foi. Se ligou. Tem que desligar. Porque o barulho sai aqui. Olha lá. Se tiver. Peça pra desligação. Enquanto a gente tá no culto. Minha amada. Querida Marluce. Ela mora aqui no Rio Grande do Norte. A irmã que pediu esse conselho. O crente. Ele não tem que temer. Pra onde ele vai. Foi que Deus disse a Abraão. Onde tu colocar a planta do teu pé. Abençoado será. Em teu nome serão abençoadas. Todas as famílias da terra. Quando nós compramos a fazenda do pai. Morava lá um casal de feiticeiros. Antes do morador que tava lá. Irmão Jerônimo era uma maravilha de homem. Homem santo. Ele é esposo. E já eram caseiros quando nós chegamos. Mas antes do irmão Jerônimo. Morava um casal de feiticeiros. Esse casal de feiticeiros. Fazia uma cumba dentro da fazenda. Despacho. Dentro da fazenda. Eles tinham uma maldade tão grande no coração. Que eles matavam até os pavões pra comer. O pavão. Que lá tem pavões. Eles matavam os pavões pra comer. E quando nós compramos a fazenda. Quando eu cheguei. Deus me deu logo. Eu já tinha tido uma revelação de um irmão. Que Deus estava nos dando uma terra. Pra o ministério. Que era um sonho meu. Ter um lugar. Pra ter também. Ter a casa do pai na cidade. Mas ter um lugar no campo. Aí quando eu cheguei lá. Que nós compramos. O irmão Jerônimo falou. Aqui morava um casal de feiticeiros. Assim, assim, assim. E Deus já foi me revelando. A minha pastora Jocenete. Deus foi revelando tudo assim. Tinha um bezerro lá. De barro. E dentro desse bezerro. Cheio de papel de despacho. Bezerro grande. Bezerro. Mais ou menos um metro. Um metro e qualquer coisa. Estava lá aquele bezerro. O bicho era tão feio. Que só era você olhar pra ele. Já sabia que aquilo ali. Não era coisa de Deus. Passei-lhe a marreta. Quebrei o bezerro. Toquei fogo nos papel. Quando foi um dia lá. Final da tarde. Início da noite. A pastora disse. Amor, vem aqui. Vem aqui. Tinha um touco assim. Num canto. Que parecia um homem em pé. Falei pro rapaz. Pega o trator. Arranca aquele touco ali. Mete um motosserro nele. Corta ele todinho. Bota fogo. Faça uma fogueira. Tudo que a gente foi encontrando. Dentro da casa. Tinha uns quadros. Arranquei tudo. Quebrei tudo. Toquei fogo em tudo. Fizemos vigílias lá. De consagração. Na primeira vigília que a gente fez lá. O diabo se manifestou lá. As pessoas que se manifestaram. Mais ou menos umas cinco pessoas. Elas enfiavam as mãos assim. Na areia assim. Gritando. Enfiavam os dedos assim. Que entrava na areia. Não sei como é que eles conseguiam. E ficavam. Mastigando naquela areia. E gritando. É gente orando e expulsando aqueles demônios. Expulsando e expulsando. Quem está falando é Marlucio. Ainda bem que você está aqui ouvindo querido. Pronto Marlucio. Que bom que você está ouvindo. Fizemos oração. Fizemos vigília. Sempre fazemos culto lá. Acabou-se. Não tem mais nada. Sumiu tudo. É uma bênção tão grande. Que até as ovelhas lá. Parem de dois em dois. É uma prosperidade. Tremenda. Uma fazenda. Que Deus deu vacas de leite. Ovelhas de raça. Um casal abençoado. Para estar dirigindo lá. Irmã Eliane. Irmão André. Casal de crentes. Família abençoada. As filhas levitas do Senhor. Acabou-se. Irmã me diga uma coisa. Tem algum lugar que a luz chega. E não acaba com as trevas. Onde a luz acende. As trevas desaparecem. Vou dizer a senhora. Irmã Malú. Se a senhora está aqui comigo. A senhora já mudou. Ou vai mudar ainda. Como é que está aí. Como é que está. Diga aí para mim. Se já mudou. Porque se a senhora já mudou. Faça agora. E se não mudou. Faça. Antes de entrar na casa. Pega o azeite. Consagrado a Deus. Símbolo do sangue de Jesus Cristo. E do Espírito Santo. Passe nos ombrás da porta. Passe na porta dos quartos. Orando. Deus. Esta casa é tua. Eu consagro ao Senhor. Ela é tua. E acabou. Se não tem demônio. Que entre lá. Não é porque já morreu gente. Não tem problema não. Eu construo uma casa para mim. Dentro do cemitério. Não tem problema nenhum com isso não. Não. Não tenho medo das trevas. Porque a luz vive em mim. Já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. E a palavra de Deus diz. Que nós somos guardados pelos anjos do Senhor. O Senhor disse. No Salmo 91. Versículo 11. Aos meus anjos darei ordem a teu respeito. Para que te guarde em todos os lugares. Está aqui. A irmã Juscelênia de Jesus. Teve aqui com a gente. Né. Ela é lá de Goiânia. Pernambuco. Teve aqui com a gente. Com a mãe dela. Irmã Adélia. Ficou na fazenda um pedaço. Viu. Quanto aquele lugar de paz. Está bom assim minha irmã. Que história. Eu vou dar um exemplo bíblico. O povo de Deus. Quando foi para a terra prometida. Pastor eu sou eu. Eu não fui uma missionária que conheço. Diz que eu não fosse. Porque era um fardo grande para mim. Não. Então ela não conhece a palavra de Deus. O povo de Deus. Entrou em Jericó. Jericó era o que? O povo de Deus tomou a terra dos Amorreus. Dos Eveus. Dos Eteus. Tomou o monte Hebron. Que era o monte dos gigantes. Dos Refaíns. Que história. Ah não. Eu sou. Não. Não vou não. Não vou não. Porque lá. Tinha isso. Tinha aquilo. Que conversa rapaz. Se Deus me deu. É meu. Igual Caleb. Falou. Eu tomo posse desse monte aí. Do monte Hebron. Foi lá destruir o gigante. Tudo tomou posse. E foi lugar de bênção. O crente não pode ter medo de nada não. O que é que a palavra de Deus diz. Irmã Malúcia. A palavra de Deus diz. Que Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de ousadia. De coragem. Agora pronto. Eu sou crente. Não vou andar nessa moto não. Porque o dono da moto era cachaceiro. Era traficante. Era assassino. Mas ela quer saber disso rapaz. Eu pego ela aqui. Faço uma oração. Consagro ela a Deus. Ela passa a ser de Deus. É caco de capeta para tudo quanto é lugar. Não fica nenhum. Som em tudo. Desaparece tudo. O que é que a palavra de Deus diz. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As pessoas têm que entender a palavra de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus. Deus mandou invadir terra. Tomar as terras daquele povo que estava ali, os cananeus. E aquela terra passou a ser do povo de Deus. Foi assim ou não foi? Foi assim. Então não tenha medo não. Crente não pode ter medo dessas coisas não. Que conversa. Não tenho lá medo de nada. Eu tenho medo de Deus. Agora dele eu tenho. Medo dos castigos dele. Muito bem. Tem outro pedido de conselho. Deixa eu tocar só um hino aqui. Que eu vou trazer um conselho. Quero tocar um hino para vocês. Um hino lindo. E fica aí que tem um conselho. Bença aqui para nós. O crente não pode ter medo não. Eu acho engraçado esse povo que diz que é de Deus. Fica botando medo nos crentes. E a palavra de Deus não vale não, é? Vale não? A palavra de Deus não vale não? Quer dizer que você fica metendo medo no povo de Deus? O povo de Deus fica... Fica triste. Não, porque você não deve ir. Porque isso, porque aquilo. Que conversa, meu irmão. Onde é com Deus, rapaz? Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. E acabou essa conversa. Não tem quem me derrote. Deus é Deus. E é meu pai. E é seu pai também. Amém. Teu espírito me revela quem tu és. 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 Tu és santo, maravilhoso, filho de Deus. Tigno. Deus fiel. Teu espírito me revela quem tu és. Teu espírito me revela quem tu és. Teu espírito me revela quem tu és. Bem-aventurado sou, porque o teu espírito me revela quem tu és. Bem-aventurado sou, porque o teu espírito me revela quem tu és. Bem-aventurado sou, porque o teu espírito me revela quem tu és. A palavra de Deus em Mateus 16. Jesus pergunta aos seus discípulos e vós vem dizer que eu sou. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és, Simão. Porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito Santo que nos é revelado. Que Jesus é o Cristo e hoje ele quer revelar ao teu coração a verdade. Diga comigo, Jesus tu és o Cristo, tu és santo, tu és santo. Digo eu, maravilhoso Filho de Deus pirто. Digo eu, maravilhoso Filho de Deus, digna. Digo eu, maravilhoso Filho de Deus, digna. Deus fiel, Deus fiel Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem Tu és 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 Tu és Santo, maravilhoso, Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel Tu és Santo, maravilhoso, Filho de Deus Deus fiel, Deus fiel Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem Tu és Teu Espírito me revela quem Tu és Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revela Rádio, Rádio, Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Muito bem amados, queridos, agora são 11 horas 37 minutinhos Estamos hoje, dia 31 de março de 2023 Estamos ao vivo Glória ao nome santo de Jesus Cristo Oi, mamaldina, seja bem-vinda, querida Deixe a benção em Cristo Amados, nós vamos fazer uma oração agora Pela irmã Cida Abreu Dos Estados Unidos, que está com problema No nervo ciático E vamos orar por você Que está com problema na coluna Problema nos ossos E no finalzinho do culto do lado Temos a oração de cura Mas vamos fazer uma oração agora Para Deus curar ela E curar todos que estão passando por esse processo Então, igreja do Senhor Jesus Ore conosco agora Pedindo a cura e a intervenção de Deus Pai Santo, Deus amado Paisinho querido, nós queremos aqui Fazer uma oração pela irmã Cida Abreu Dos Estados Unidos E esta oração, Deus se estende O pedido a todas as pessoas Que estão assistindo agora ao vivo E aquelas que vão assistir Em qualquer dia, em qualquer horário Porque o teu poder É infinito É absoluto É soberano E nós pedimos, Deus Que o Senhor estenda agora A sua mão santa Sobre a coluna da irmã Cida Sobre o nervo ciático dela E de todos que estão passando por dores Em qualquer parte do corpo Paisinho querido O Senhor disse Sem porão as mãos sobre os enfermos Eles serão curados E nós estamos aqui Com a nossa mão Senhor Sobre a vida da irmã Cida E de todos esses irmãos e irmãs E tomando posse Da palavra santa de Jesus Que disse Tudo que pedires em meu nome Eu te darei Para que meu Pai Seja glorificado Oh Pai Nós queremos glorificar o teu nome Com testemunhos de cura Então cura agora meu Deus Visita agora nesse instante A irmã Cida Abreu E todos que estão tendo dores Nos ossos Nas articulações Na coluna Em qualquer parte do corpo Deus Que possam ser curados Para a glória do teu santo nome Louvor do santo nome de Deus Nosso Pai É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Mais do que abençoada Muito bem meus amados Vamos trazer o conselho Que eu falei Né Graças a Linda Lopes Deus te abençoe Graças Anastasia Deus abençoe a todos Né Quero abraçar a irmã Wanda Abreu também Quando fala em Cida Abreu Por causa do Abreu Eu lembro da Wanda Abreu De Brasília Da irmã É igual quando eu falo Da Daniela Almeida Lembra da Daniela Mendes É Que lembra da Socorro Carvalho Exatamente Que lembra da Marta Carvalho Aí Daniela Almeida E que lembra da Marta Sodera E aí vai embora Jeconias Vamos fazer mais adesivo Para os leites Viu E para as quentinhas também Arrocha aí Pode arrochar Vamos fazer Marli Vargas Deus abençoe Marli Juliette Rocha Está chegando muita gente nova no canal Viu pastora É sim Muita gente nova Os irmãos estão compartilhando Estão dando like Preciso de like Viu Precisamos que vocês dêem o like Porque quando vocês dêem o like Vocês viram que aumentou o número de pessoas assistindo Ontem à tarde Quando eu olhei o culto de ontem Já estava com Bem 13 mil visualização Por quê? Porque vocês dão like Quando vocês dão like Dão joinha O Youtube manda para muitas pessoas Cada vez que você dá um like O Youtube recomenda Porque vocês dando like Estão dizendo para Deus Que gosta Daquilo que é dele Da palavra dele Estão dizendo para o Youtube Que estão gostando Do conteúdo Do culto no lar Que é uma obra que você gosta E pronto Aí vai embora Então não deixe de dar o like Assim não As pessoas que estão na televisão Não podem dar o like Mas você entra ligeirinho aí No seu No seu Computador No seu tablet No seu celular E dá o like Depois fica na TV Pastor Luciana está dizendo Pastor Manda beijinho para minha filha Hoje é aniversário dela É a Isabelle Isabelle Olha um beijinho para você Um abraço carinhoso Isabelle Deus te abençoe Deus te faça feliz E realize tudo o que deseja Do seu coração Amém Vamos trazer agora O conselho Essa ovelhinha aqui Ela estava assim Porque eu cheirei Só aquela outra Deixa eu ver a outra Deixa eu mostrar aqui Essa está empinada Pastor Eta Essa aqui é o velho Eu sei quem eu sou Essa é minha identidade Essa aqui é a irmã Dessa outra aqui Olha A irmã A irmã Deise disse Que essa aqui é a pastora Jossa Neto E aquela ali sou eu Essa aqui Toda bonitinha Charmosinha É tão nocinha Essa aqui é assim Olha para o alto A famosa ovelha Olhando para o alto É Olhando para o alto Colossenses 3 Sei de onde vem Meu socorro Daqui a pouco Eu vou mostrar O vídeo do meu negão Que eu mandei uma camiseta Para ele Lá em Antônio do Porco Lá em Corlin São Francisco do Conde Marido Adileuza Eu vi O vídeo Você mandou Adileuza Você mandou para mim Também para o meu celular Para mostrar Vamos trazer esse conselho Agora A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz querida Eu estou precisando De um conselho Eu quero que Por favor O Senhor Não fale o meu nome Eu moro aqui No No cantinho do Brasil Estou precisando Muito De um conselho Minha mãe Ela tem Noventa Noventa e cinco anos E quem toma de conta Dela É A filha dela E Essa filha dela É a filha Mais nova Caçula E Ela ficou com ela lá Ela sempre sustentou Ela lá Nunca Ela deixou Ela nunca deixou Que a gente Que eu E minhas irmãs Cuidassem dela Levassem ela Para a casa Da gente Para a gente cuidar Eu gostaria muito De cuidar da minha mãe Mas eu não posso Então Então Houve umas Umas conversas Umas confusão E Agora Esse ano Passado E Minha irmã E meu cunhado Não querem Que eu Eu vá lá Olhar para minha mãe Na casa dela Meu Deus E eu estou muito Desesperada Muito triste Muito nervosa Tem dias que eu sinto Muito Muita saudade Da minha mãe E eu Precisava Tanto Ver minha mãe Antes dela Dela falecer Sim que eu não sei Pastor Quem vai primeiro Se é ela Ou se é eu Como pode ser Ela pode ser Eu Não sei Mas nem vai eu Nem vai minha irmã Olhar para ela Para mim Para a nossa mãe Porque Por conta disso Eles não querem Que a gente vá lá Não querem Eu já ouvi Uma pessoa Já me falou Que o meu cunhado Falou Que não quer Que eu vá lá Na casa dele E Se eu for lá Na casa dele Ele tem um monte Para me falar E Eu Fico pensando Para mim Eu chegar lá Só ver minha mãe Dar bênção a ela Poder abraçar ela Beijar ela E eu voltar para trás E eu não demorar Nem Pelo menos Eu só quero demorar Pelo menos É uns dez minutos Só Só quero ficar uns dez minutos Com minha mãe Antes dela Antes de Deus Precisar dela E eu fico pensando Meu Deus Eu vou Ou eu não vou Meu Deus Porque Se eu for Vai que eles vão me dizer Coisas Que não vai me agravar Vai me agravar E E eu fico pensando Eu vou passar mal E não vai dar certo Para mim Outra hora Eu penso Meu Deus Mas eu vou Eu preciso ver Minha mãe viva Eu preciso ainda De abraçar Minha mãe Eu preciso De Falar para ela Que eu amo Que eu amo Minha mãe Mas eu fico Com medo Eu fico com medo De eu ir para a casa deles Eu já falei Com um dos meus irmãos É para levar ela Para a casa dele Para eu poder Ir para a casa dele Olhar para minha mãe Mas ele prometeu Que ia levar E E já vai fazer um ano Praticamente um ano E ele nunca fez isso Para mim Eles nem dão notícia Eles nem sequer Nem falam Comigo Não dão Esperança nenhuma Para mim Poder Ver minha mãe E eu fico Desesperada E eu Eu Choro muito Eu não posso lembrar Não posso lembrar Da minha mãe Eu não posso sonhar Com ela Que eu Fico desesperada E pensando O que eu posso fazer Aí eu pensei Hoje eu tomei Uma decisão De pedir Que o Senhor Me aconselhe Faça aí alguma coisa Por mim Ore por mim Me ajude Em oração Eu todo dia Toda hora Que estou lembrando Enquanto eu Eu oro Ao meu Deus Para que o meu Deus Trabalhe na minha vida Antes da minha mãe Fechar o olho Deus precisar Dela E eu ainda Quero ver A minha mãe E eu resolvi A pedir Esse conselho Por favor Se o Senhor Poder Me aconselha E O Senhor Falar Eu agradeço Eu agradeço E é feita A vontade De Deus Na minha vida Nas nossas vidas Eu sei Que Deus É Deus Deus é poderoso Deus pode tudo Que a gente Pede em oração Ele atende Mas eu já pedi Tanto a meu Deus Para me ver A minha mãe Mas ainda não chegou O dia Ainda não chegou O momento De eu ver A minha mãe Por favor Pastor Em nome de Jesus Me desconselho Se eu vou Arriscar Ou se eu não vou Por favor Me abençoa Que Deus abençoe Continue te abençoando E abençoando A sua família E todos Do pão da vida No seu pão da vida A distância Em nome de Jesus Amém minha amada Eu fico muito triste De ver que tem pessoas Ainda que Querem privar Alguém de amar Aquela que lhe trouxe A vida Isso é uma maneira Cruel de agir É desumano até Mas Eu vou lhe dar O conselho Que um irmão Disse aqui Né Não sei se foi Gilberto Teve um irmão aqui Que postou aqui Dizendo assim Vá Vá ver sua mãe Não importa o que eles vão dizer Com você Porque na verdade Se fosse a sua mãe No seu lugar Para te ver Ela iria A mãe vai Numa delegacia A mãe vai Numa cadeia Sabendo que o filho Ali está passando Por sérias Ou filha Passando por sérias Humilhações Mas ela vai Vá minha filha Vá Se disser alguma coisa Fecha os ouvidos Entrega a Deus Deixa eu falar Eu só vim ver minha mãe Vocês podem dizer comigo O que vocês quiserem Porque afinal de contas O que eles vão dizer Não importa Isso não importa nada Fala a verdade Importa? Importa pastor Importa Quem te justifica É Deus Deus é que te justifica Deus é que te conhece Então É melhor você ir E ouvir As barbaridades Que eles possam Lhe falar Do que você Não ir E passar o resto Da sua vida Se lamentando Porque não foi E além de se lamentar Pensando Se fosse minha mãe Teria de me ver Se fosse minha mãe Ela teria de me ver Em qualquer lugar É isso ou não é? Deixa eu contar Para vocês uma história Vocês dizem que o pastor Chico tem muitas histórias Mas são todas verdadeiras Conta pastor Vou contar para você Uma história interessante Muito interessante Essa história Lá em Goiás Tem um irmão Chamado Toninho Eu creio que ele Seja vivo ainda Se ele for vivo Ele deve ter hoje Uns Uns 70 anos 70 e poucos anos Ele era um ex-alcoólatra Fazia parte do Sereia Eu era Na época Presidente do Sereia Do centro Sereia quer dizer Centro de Recuperação Do Alcoólatra Eu fui presidente Duas vezes lá E pertencia a essa Maravilhosa entidade Por 12 anos A gente conseguiu Com a ajuda de Deus Tirar muitas pessoas Do alcoolismo E nós fomos para A cidade de Gurupi Que na época Era Goiás Hoje é Tocantins A gente foi implantar O Sereia lá E Toninho foi comigo Foi Jale Cego Lembra de Jale Cego? Foi Jale Cego Foi José Oswaldo Foi Oswaldo Paixão João Milagre Os homens que eram Os cabeças do Sereia E Toninho foi com a gente Porque Toninho Ele era um homem baixinho Pequenininho Mas tinha um testemunho Muito forte da vida dele Do tempo que ele bebia Para você ter uma ideia Ele contou uma história Que a mulher dele Estava com dor de cabeça E ele saiu Numa sexta-feira À noite Dizendo Vou na farmácia Buscar um remédio Para você Você tomou um comprimido Para passar a dor de cabeça Ela estava com a dor de cabeça Forte Devia ser pressão alta No tempo que ele era alcoólatra Ele saiu Na sexta-feira Voltou na quarta Bêbado Sem remédio Ele dava esse testemunho Falando o quanto é irresponsável A pessoa que bebe Não porque queira Mas por causa do vício E nós fomos para Gurupi E quando nós chegamos em Gurupi O carro deu defeito De frente ao cabaré Na nossa visão Não era um bordel Era uma vila Porque tinha um corredor grande Assim que cabia até carro dentro E tinha os quartos De um lado e do outro Mas era um cabaré Era um bordel E o carro esquentou Assim a gente parou Era uma veraneia Eu tinha uma veraneizona Eu me chamava ela até de jardineira Um veraneio daquele antigo Eu levava muitos irmãos Até além do que era permitido Eu levava E o carro deu defeito E a gente Parou para pedir água Para botar no radiador Que estava esquentando Porque estava sem água Mangoto furado Essas coisas Aí eu desci Para ir buscar água E os irmãos Tudo desceram Para pedir água Para beber mesmo E eu desci Para pedir um balde de água Para botar no carro E Toninho desceu atrás de mim Quando ele chega assim Ele vê a filha dele Sentada no colo do homem Lá no fundo Tinha umas mesas Que era onde as pessoas bebiam E ele vê a filha dele Sentada no colo do homem Quando a menina dele Viu ele Ele falou o nome dela Fulana Ela disse pai Aí ela correu Para dentro do quarto Aí ele quis ir atrás E aquele homem Que ela estava sentada No colo dele Ele foi atrás dele Falei que é rapaz Você quer mexer com a minha mulher Aí Toninho disse Eu sou o pai dela Aí quando eu vi o cara Ir atrás dele Eu fui para cima também Que eu ia defender ele Aí pensa Na situação constrangedora Aí quando ele olhou Assim para as mesas Ele percebeu Que aquele era um ambiente De baixo meretrício Como a gente fala E houve um clima ali Porque ele bateu na porta Filha abra Abra Filha não tenha vergonha de mim Abra a porta E eu presenciando aquela cena E ele começou a chorar na porta Abra minha filha Abra Seu pai lhe dá um abraço Eu só quero lhe dar um abraço Aí ela abriu Talvez ela estivesse pensando Que ele ia espancar ela Aí eles se abraçaram Choraram muito Aí o cara queria entrar no quarto Mas como eu percebi Que aquele cara Não era o marido dela Era um cliente Que tinha vindo ali Para ficar com ela Eu disse assim Dê um tempinho para ele aí Porque ele é o pai É o momento deles dois Aí ela está bom Aí ele foi lá Sentou-se na mesa E ele chamou o Chico Entra aqui Eu entrei Eu conheci ela Era uma menina jovem Uma menina Devia ter uns 20 20 a 22 anos Uma menina linda Muito bonita Uma morena Muito bonita A filha dele Ele Minha filha Para que você veio parar aqui Você não precisa disso Eu no passado Errei tanto Judiei tanto em vocês Mas hoje Eu sou um homem de verdade Estou nos braços de Deus Vamos para casa Vamos minha filha Arruma suas coisas Vamos para casa Chico dá para levar ela No carro Diz dá Dá sim Aí ela chorando Diz pai O senhor me quer O senhor me quer De volta para casa Mesmo sabendo Que eu sou uma rapariga Ela usou essa palavra Rapariga Ele disse quero Você pode ser o que for Mas você é minha filha Aí eu fiquei emocionado Porque quando ela começou A arrumar as coisinhas dela Era tão pouquinho Numa bolsinha assim E ela saiu Com aquela bolsinha E a cafetã A dona do cabaré Chegou assim Mulher não vai embora Ela disse vou Aí a mulher disse Mas você está me devendo Aí ela disse Mas eu tenho dinheiro Para lhe pagar Ela tirou o dinheirinho Da bolsa Pagou a cafetona E falou para aquele cara Eu vou voltar para a casa Do meu pai Era o que eu mais queria Aí o cara Tudo bem Está com Deus O cara estava com ela E ela entrou no carro Participou da reunião Da reunião do Seré Aquele dia E voltou com a gente Para Porangatu Essa cena Mexeu muito comigo Marcou muito a mim Porque Eu vi naquele homem Que no passado Era um alcoólatra Um homem regenerado Transformado Pelo poder de Deus Trazendo de volta A sua filha Dizendo para ela Filha Eu não estou olhando Os seus erros Eu estou olhando Para o amor Que eu tenho por você Que você tem por mim Eu queria aproveitar Esse momento Para dizer para você Que o seu filho O seu esposo A sua esposa Ou seja quem for Participa da sua vida Os erros Os pecados Que essa pessoa Está cometendo Não vão invalidar O amor dela por você Nós vivemos Muitas vezes Uma crise Muito grande Eu digo nós Porque a todos nós Todos nós Sem exceção Da gente Sempre querer isolar Aquela pessoa Porque a gente acha Que porque ela errou Porque ela é isso Ela é aquilo Ela deixou de nos amar O seu filho homossexual O amor dele Continua de pé A sua filha lésbica O amor continua de pé O seu filho ladrão Ele pode estar errado E está Mas ele continua te amando As pessoas Que amam você Os erros Que elas praticam Não vão destruir O amor Que elas tem por você As vezes Somos nós Com os nossos preconceitos É que colocamos Um ponto final Nesse amor É quando nós Não queremos ser amados Eu não posso Fazer escolhas De quem vai me amar Nem você pode Eu só quero ser amado Por A Por B Por C Por D Por E Não Eu não posso Porque são sentimentos Eles não são visíveis Mas eles são aparentes Eles estão presentes Em nossas vidas O amor de um filho De uma mãe Não muda Com os erros praticados Um pai que vive No adultério Ele não deixou De amar seus filhos Porque está no adultério Ele está no pecado As vezes debaixo De uma maldição As vezes debaixo De uma ação demoníaca Vítima de alguma coisa Mas ele ama seus filhos Esse amor Ele pode aumentar Ou ele pode diminuir De acordo com aquilo Que você Aceita Ou não aceita Você não pode pegar Um filho seu Ou uma filha Porque ela erra E você dizer Você é a ovelha negra Da família Não diga Porque ninguém Quer ser a ovelha negra Machuca muito Machuca Ninguém quer ser Todos nós queremos Ter o nosso espaço Você vê essa irmã chorando Quero ver minha mãe Viva Ela sabe que a mãe dela Está velhinha Está se aproximando Os dias dela Porque pela lógica A mãe vai partir Antes dela Eu quero abraçar Minha mãe E alguém Quer impedir Esse abraço Alguém quer impedir Que ela encontre Sua mãe Como se dissesse Não porque você errou Porque isso Porque aquilo Você deixou de amar Não Não deixou de amar Nunca impeça Alguém de lhe amar E não impeça Seu coração De também amar alguém Por piores que sejam As circunstâncias Sempre Permita A você O direito De ser amado E de também amar A vida é tão rápida Meu Deus Como passa ligeiro Em minhas lembranças Existem momentos Quando eu era Muito pequeno Eu tenho lembrança Do tempo Que eu tinha Três anos de idade E eu fico olhando Hoje Vou fazer Sessenta e três Que às vezes Sessenta anos depois Eu ainda me lembro De coisas que aconteceram Então não deixe Que as pessoas Guardem na lembrança O seu repúdio Mas guarde A bondade Do seu coração Guarde o quanto Você é uma pessoa Que vive Para Deus E sente Deus Na sua vida Cícera está dizendo Eu fui chamada Há dois anos Como ovelha negra Até hoje Dói em mim É horrível Não faça isso Tudo que uma pessoa Que está vivendo Um momento difícil Quer É o nosso apoio Mesmo estando errado Olha você está errado Não concordo Mas estou do seu lado Estou do seu lado A minha mão está aqui Estendida Não concordo Mas está aqui Jesus Cristo disse assim Tive fome E não me deste de comer Tive sede E não me deste de beber Quem tem fome É porque não encontrou Comida para comer E quem tem sede É porque não encontrou Água para beber Ele está dizendo Quem tem de Jesus Cristo disse Estive preso E não me visitastes Quando ele diz Estive preso Se está preso Porque cometeu algum erro Mas ele disse Não me visitastes Então ele está dizendo Visite o que está preso Independente do que ele tenha feito Mas visite Seja presente Na necessidade Seja presente Na necessidade Jesus disse Se teu inimigo Teu inimigo Tiver fome dele de comer Se tiver sede dele de beber Aí Disseram para ele Mas senhor Ele vai dizer isso No dia do julgamento Quando foi Quando foi que o senhor Precisou de comida De bebida E nós não lhe damos E quando foi que o senhor Esteve preso E a gente não lhe visitou Porque não se lembrarão E Jesus vai dizer Quando vocês deixaram de fazer A um daqueles pequeninos Ele está dizendo A um daqueles que estava preso Estava com fome Estava com sede Deixaram de fazer a mim Então quando a gente faz Caridade Quando a gente Ajuda quem precisa Na verdade Estamos fazendo para Deus E estamos Você sabia que nós Tem duas coisas Você está fazendo para Deus E está agindo Como um agente de Deus É importante A gente lembrar disso Meus amados Daqui a pouco No Pocinho de Jacó Tem o encerramento Da campanha Rompendo em Fé Já recebemos vários testemunhos E no encerramento Dessa campanha Tem o ato profético Hoje tem o ato profético Pastor o que é o ato profético? É você colocar Na presença de Deus As situações Que você está vivendo Como é que eu vou fazer Pastor? Aí na sua casa Quem puder vir para a igreja Venha para a igreja Aí na sua casa Você pega os seus problemas Para nós colocar no altar Pega uma mesa Aí na sua casa Um sofá Alguma coisa E transforme no altar Quando você se ajoelha Ao pé da sua cama Você transformou Sua cama no altar Toda hora que você vai Reverenciar a Deus Você está transformando Aquele local no altar Você vai transformar Num altar Como assim pastor? Você vai orar Apresentando a sua causa a Deus E eu sugiro Porque nós somos Muito de pessoas Que acreditamos No físico No palpável Eu sugiro Que você pegue Fotografias De pessoas Enfermas Doentes De pessoas Que estão nas drogas No vício No alcoolismo O casamento Está em crise Pronto Pega uma foto Sua do seu esposo Pega a certidão De casamento Separou Está andando Divórcio E daqui a pouco Vai estar divorciado Pegue essa situação E coloque Frente a você E quando você Coloca aqui Aquele local Que você Escolheu Por altar De adoração A Deus É como se você Estivesse apresentando A Deus Como o rei Ezequias Apresentou As cartas De Senaqueribe As cartas De ofensa De Senaqueribe Na presença De Deus E Deus Tomou providências Então você vai Apresentar a Deus Ali E nós Na igreja Transmitido Pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Queria até Que as nossas Moderadoras Colocassem o canal Para os irmãos Se inscreverem No canal Coloque aí Moderadoras Por favor Se inscreva No canal Marque o sininho Para você receber As notificações Porque os cultos Da Igreja Pão da Vida O Pocinho de Jacó Que acontece De segunda a sexta A partir de meio dia Às vezes É meio dia E quinze Meio dia E pouco Começa Você vai Acompanhar aí Você vai fazer Esse ato profético Vendo no seu celular No seu tablet No seu computador Na sua TV Você vai assistir Esse ato profético E você vai Profetizar Junto conosco A solução Daquele problema Porque você vai usar Sua boca profética E vai usar Sua fé Para crer Que Deus Vai lhe estar Dando vitória Não Jesus Quem é que está falando aí Pastor Nesse comentário Do Antônio Sérgio Pastor Ele colocou Eu fui chamada De ovelha negra Aos doze anos de idade Hoje eu tenho cinquenta e seis Desde então Nunca mais Nunca Nunca mais Eu soube O que é felicidade Está vendo aí Como as palavras Têm um poder Devastador Irmãos Poder devastador De destruição Nunca diga Você é ovelha negra Da família Não, não diga Não diga Amém amados Amém Então nós vamos nos preparar Para fazer a oração De cura Pastor Eu quero aqui Agradecer Pastor A Maria Jesus Colocou aqui Pastor Meu marido Repudia minhas filhas Por causa de uma tatuagem E a outra Por causa do marido Não quer Não quer elas em casa Mas está com sua amante E seu filho Que não é dele Me explica isso Pastor É uma falta de E compreensão Muito grande Eu passei por isso Meu pai deixou Minha mãe Com meus irmãos E juntou-se Com a mulher Com os filhos dela Com outro homem Eu passei por isso Mas vá orando Vá orando E vá profetizando Que Deus Vai abrir os olhos Vá orando E vai profetizando Que Deus Vai revelar a verdade Que Deus revela A palavra de Deus Diz que Deus revela Deus revela E Deus destrói O império do mal Em qualquer situação Muito bem Vamos agradecer aqui Aos irmãos Que estão ofertando Estão ajudando O Ministério Pão da Vida A obra do Senhor Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Está dizendo o que Pastora? Oferta diária Para a obra Com amor Minha de Eduardo E Edna da Unha Somos Pão da Vida Amamos essa obra Deus abençoe você Eduardo e a Edna Poderosamente Em nome de Jesus A Regileide Regi Que diz a paz Pastor Meu dízimo Com amor e gratidão Pastor Ora para a reforma Da minha casa Faz dois anos Que comprei a casa Não consegui ainda Reformar Não moro na casa E muita gente Pergunta Como comprei Pastor Eu comprei a casa Pela metade do valor Mas não consigo reformar Mas Deus vai mandar O Senhor vai mandar Os recursos Em nome de Jesus No poder do sangue Do Cordeiro Vai mandar os recursos Para você reformar Tá bom minha amada A bênção vai ser completa A Francisca Simons De Londres Está dizendo Vamos fazer Pastor Uma vigília Sábado e domingo Jesus é lindo Eita glória Eu vou estar lá junto A glória de Deus Sueneida Cardoso Deus abençoe sua vida Querido Geanderson Viana Que diz Bom dia Pastor A paz do Senhor Esse é um propósito Com a casa do Pai Algumas dívidas Que tenho que receber Estou precisando desse dinheiro Ora por minhas contas Pastor Para colocar em dia Que Deus abençoe vocês Eita Deus incomoda Quem deve a teu filho Pai Tira o sono Pai Manda pagar a teu filho Em nome de Jesus Querido Rafael Tesari Bom dia Pastor Pastor Graça e paz Oferta para a casa do Pai Que faça com grande alegria Que Deus continue abençoando Grandemente esta obra A sua família Que os olhos do Senhor Acampem ao redor de vocês E os guardem de dia e de noite Amém Rapaz É o tesário Que Deus te abençoe Você sempre tem nos ajudado Que as bênçãos de Deus Sejam sobre a sua vida E toda a sua casa A sua família A Denilva Basílio Meu dízimo para a casa do Pai Obrigado Denilva Jesus te abençoe poderosamente E a Floripa Carvalho Lá de Londres Que diz a paz Pastores Este é o meu dízimo Com muito amor Para a casa do Pai Quero agradecer a Deus Por tudo que tem feito Na minha vida Na minha família Deus abençoe o Ministério Pão da Vida E toda a família Amém Vamos nos encontrar A Floripa na Vigília Viu Eita glória Vigília com a Pão da Vida De Londres A querida Monique Egídio Deus abençoe Está botando oferta de amor Querida Deus abençoe Monique Sua vida querida Muito obrigado Célia Regina Silva Também Deus abençoe poderosamente A irmã Cida Teles Pastor aqui uma parte Do meu dízimo Deus te abençoe Te recompensa Cida pastor Ore pelo meu esposo Para Deus abrir uma porta De emprego Jesus abre Ligeiro papai Que é para tua filha Saber que foi o Senhor Que abriu E a irmã Vana Está dizendo o que Irmã Vana A Pai do Senhor Boa tarde Ela diz Sou pão da vida A distância Manda aqui meu dízimo De coração Ô Vanda Que Deus te recompense Deus te abençoe Ela é da Europa Que ela mandou em euro Deus abençoe sua vida Querida Vanda Poderosamente Vana Deus abençoe Em nome de Jesus Não esqueça Tem o ato profético Daqui a pouco O ato profético Vai ser do jeito Que eu disse Vocês lembram Só para lembrar Para aumentar a sua fé Nós fizemos Dois atos proféticos Na Europa Eu tenho testemunho Do mundo inteiro Mas na Europa Aconteceu duas coisas Que Deus realizou Que foram verdadeiros milagres Na vida do irmão Léo Da irmã Ivone Quando nós chegamos Na Europa Em Madrid Quem foi nos pegar Na capital da Espanha Foi o irmão Léo Foi no carro dele Pegou a gente Levou para a casa dele Dormimos na casa dele No dia seguinte No café da manhã Ele disse Ô pastor Eu tenho tanta vontade De comprar essa casa Mas a gente não tem condições Eu disse Você não tem não Mas tem quem tenha Bote a mão aqui na parede E mãe Ivone Paramos o café Paramos de comer Fomos para a parede Bota a mão na parede Ele botou Ela botou Eu e a pastora Jó Sanete Colocamos E eu profetizei No ato profético Que aquela casa Seria deles E Deus honrou E deu a casa a eles Posteriormente Realizamos o casamento dele Que era um sonho dele Que ele dizia Ele profetizou Quem vai fazer meu casamento É o pastor Chico E não tinha nenhuma possibilidade De eu ir na Espanha Uma viagem caríssima Eu ir na Europa E Atalaiatu Bancou tudo E eu fui Casei ele E a irmã Ivone Disse Eu tenho tanta vontade De ter filho Mas eu não posso ter Eu falei Não pode Mas tem quem pode Pastora Jó Sanete Bota a mão na barriga dela Botei a mão em cima Da mão da pastora É Profetizei e falei Deus vai dar dois E ela está grávida Agora vai ter duas neném Glória Quando ela tiver as neném Vê Ivone Você aí Marléo Quando você as nenenzinhas Tira as fotos Manda para mim Para me mostrar aqui Eu faço Eu prefiro um vídeo Para a gente mostrar A glória de Deus E assim tem acontecido Eu profetizei Que Deus ia dar Aquele prédio da sede Com aquele terreno Com aquele terreno No fundo Onde está construindo O calcente Eu profetizei Botei a mão no muro Orei E disse Senhor nos dá essa terra Pai E Deus deu Hoje você vai fazer isso Você mora de aluguel Você quer essa casa aí Que você está morando nela Ah pastor Eu quero Mas eu não tenho condição Não Você não tem mesmo Eu também não tinha Quem comprou Não fui eu Quem comprou Foi ele Então Deus vai Realizar isso aí Na sua vida Hoje Daqui a pouco Começa que hora Pastor Daqui a 15 minutos Está começando No canal Cadê a missionária Igreja Pão da Vida Mossoró Vai ser 1 e 10 1 e 15 Por aí 3 e 10 3 e 15 Da tarde 1 e 15 1 e 10 Por aí Nós vamos fazer o ato profético Você vai ver os irmãos Trazendo Sete dão de casamento Carteira de trabalho Olha o que Deus tem Aberto de emprego Você viu o testemunho Da irmã dizendo Que ela veio pedir o emprego Deus abriu Três portas de emprego E agora Eu tenho feito o ato profético Na vida das irmãs E tem acontecido desse jeito Socorro o cemite Aí ela vive e sã Para contar Ela mora Lá em Froto Na Alemanha Ela Pastor Eu estou desempregada Eu estou saindo Eu vou fazer um ato profético Fiz uma oração Profetista Apareceu Três portas de emprego E ela muito gulosa Pegou logo as três Com poucos dias Ela disse Pastor Eu não estou aguentando Porque Deus mandou Você escolher Você escolheu tudo Escolhe uma ou duas Porque não vai faltar Está aí ela trabalhando Até hoje Dizimista fiel Da pão da vida Abençoadora desta obra Glória Tem ato profético Daqui a pouco Querida Maria do Carmo Deus abençoe Abraço para Eva Santana Pastor Ela é da cidade de Neuquen Não sei se é assim que fala Argentina É Eva Deus abençoe sua vida E na Argentina Deus abençoe Nós vamos a Argentina agora Nessa viagem de fora de Iguaçu Eu não sei qual é a cidade Eu não sei qual é a cidade Mas Atalaia Vai nos levar até Argentina Você que é na Argentina Pronto Vamos também no Paraguai Vamos visitar o Paraguai Muito bem irmão Chegou a hora da oração Cadê seu azeite Cadê seu azeite Vamos orar que eu tenho que ir para o focinho A pastora Jossa Neto já está ali no pé e no outro Vamos orar Agora chegou a hora da oração de cura Você vai pegar seu azeite assim na mão E vamos apresentar a Deus numa consagração Orando e dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Aqui está Paisinho O azeite santo O óleo da unção Ele é símbolo do teu sangue Do teu santo espírito E nós pedimos Pai Que o Senhor estenda a sua mão santa agora Sobre esse azeite Que está aqui em minhas mãos E todo o azeite Que está nas mãos Dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo E ao estender a tua mão poderosa Derrama sobre todo este azeite O teu poder de cura Deus O teu poder Deus De jogar por terra Deus Tudo aquilo que se levanta Contra teus filhos e tuas filhas O poder Deus De blindar a vida dos teus filhos De guardar a casa os bens O poder de esse azeite Poder consagrar tudo ao Senhor Obrigado Pai Por tantos milagres Tantas maravilhas Tantas bênçãos Que o Senhor tem feito E nós pedimos agora meu Deus Que o Senhor possa Realizar agora curas e milagres Que o Senhor possa abençoar Cada dizimista Cada ofertante desta obra Cada um que tem voto e propósito Todos que amam e pedem para ajudá-la Abençoa com as ricas bênçãos Dos céus com a multiplicação Eles serão curados Em meu nome expulsarão os demônios E tudo o que pedires em meu nome Eu te darei para que meu Pai Seja glorificado Disse o Senhor Jesus Deus Aqui está a nossa imposição de mãos E nós estamos nessa imposição de mãos Pedindo que seja curado Curada Todos que estão recebendo Essa oração agora ao vivo Ou em qualquer horário Ou em qualquer dia Que sejam curados Das suas enfermidades Curados das dores Nos ossos Nos músculos Nas articulações Na coluna Dores de cabeça Em chaqueca Dores no coração No pâncreas Nos rins Em qualquer parte do corpo Onde houver uma dor Incomodando teus filhos E tuas filhas Que sejam curados Para a glória do teu nome Senhor Nós pedimos agora Que o Senhor visite As famílias Restaurando os laços familiares A amizade A harmonia Quebrando Deus Jogando por terra Toda contenda Toda feitiçaria Toda macubaria Toda magia negra Toda oração contrária Toda inveja Guarda teus filhos Deus Blinda teus filhos Determina teus anjos A guarda destas famílias Deus Eu peço a multiplicação Na vida deles Celeiros do céu aberto Derramando bênçãos Sem medidas Nas janelas celestiais Que haja portas De emprego abertas Que haja multiplicação Nas empresas Nos comércios Dos teus filhos Sejam pequenos Médios ou grandes Que o Senhor possa honrar Aqueles que honram Este ministério Deus Que ajuda este ministério Que o Senhor possa Abençoar a todos No poder do sangue De Jesus Cristo No poder do nome De Jesus Cristo Abençoa todos Pai Porque tudo é para a honra E para a glória Do teu santo e maravilhoso nome Amém 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 Igreja Santa Amém Igreja lavada Remida No sangue do Cordeiro O Cordeiro Que está no comando De todo o universo O Cordeiro Que não perde batalha O Cordeiro Que está aqui Para dizer Que Ele nos ama De uma maneira Extraordinária Muito bem amados Amados queridos Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seus frutos Dões e consolações Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Você diz Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Oi Neide Lucas Alexandra Amparo Querida Rita Ninha Maria José Querida Telma Marcos Também aqui A Joelma Marcia Cristina Povo de Deus Que declara nascida Que Jesus é Lindo Beijo Nas nossas ovelhinhas Um abraço Cheio Do Espírito Santo Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Por adorar a Deus Conosco Somos felizes Porque temos vocês Em nossas vidas Orem Por favor Igreja Orem Pela ida Do Pastor Chico Chagas A São Paulo Capital Ore Nós vamos estar lá Dias 9 e 10 Num grande culto De curas e milagres E maravilhas Ore pedindo a Deus Que operem Pedindo a Deus Que cure Pedindo a Deus Que transforme Pedindo a Deus Que faça tudo Que o coração Dos filhos deles Vão estar desejando Tá bom Quero contar com vocês Igreja Pão da Vida Em São Paulo Capital Na Rua Doutor Zulquim 550 Bairro Santana Centro de São Paulo A 5 minutos Do metrô Muito obrigado Beijo Obrigado É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar